Manda a letra Seja bem-vindo ao podcast Mandando a Letra, um espaço feito de compositores para compositores. Nesse programa temos a honra de receber nossos maiores poetas do mundo do samba. Júlio, e o programa está chegando a tanta gente que a primeira ideia que era trazer compositores, somente compositores de samba e enredo, já está aumentando, aumentando. E hoje a gente trouxe um pessoal que vai muito além de compor. Um da alegria da passarela para o mundo. O outro do morro da cachoeirinha para o mundo. Você vai apresentar qual, Júlio? Ah, eu tenho uma história como é que eu quero apresentar, Cláudio. Tu quer apresentar aí? Apresento o teu, que eu quero falar dessa pessoa com muito orgulho e com muito amor. Então eu vou falar o que eu vou apresentar. É da minha geração. Então tem Salgueiro na história. Tem Renascer de Jacarepaguá. Tem São Clemente. Hoje tem o Paraíso do Tuiuti. Tem fama, tem fama de ser mal-humorado. Que currículo, hein? E toda vez que eu falo que ele é mal-humorado, ele vai falar o quê? Tá bom a beça. Eita, mãe do senhor. Leonardo Bessa. Um prazer tê-lo aqui com a gente. Cara, eu que agradeço esse convite, né? Eu não sei de onde era que eu sou mal-humorado, cara. Não sei de onde. Júlio, quem foi, eu acho que tá aqui. Quem foi a primeira pessoa que te deu a oportunidade pra cantar o Samiriano? Fala sobre ele. Eu fui revelado, revelado, como em técnico do mundo do samba, pelo meu amigo Celino Dias. Que prazer, meu amigo. Prazer meu, Júlio. Prazer, Cláudio. Duas figuras maravilhosas, né, cara? Pra que a gente já tinha vontade de... Assistindo aqui o podcast de vocês, quando é que eles vão me chamar? Eu acho que eles vão me chamar. E agora, relembrando, né, cara? Essa nossa história fantástica, né? E você, Celino, sempre foi essa pessoa desse jeitinho maneiro, educado, suave. Sim. Diferente do teu parceiro, né? Não, mas ele é um melão, cara. Ele é um melão. Às vezes, quando ele gosta de dar... É uma brincadeira, brincadeira. É, ele gosta, às vezes, de dar esporro, né? Não, eu gosto. É que, às vezes, eu sou um pouco sério em algumas coisas que eu faço. Isso é legal, o cara é muito bom. Mas é divertido também. Bom pra caramba estar aqui com vocês aqui pra bater esse papo, Júlio. Lembrando aquela nossa história lá, né, de Beija-Floro e Lopes, né? Poxa. Viemos defender um samba no caminho. No caminho eu já fui parado numa blitz, aí veio o Júlio atrás, me salvou. Vamos, porque a gente tá atrasado pra quadra e tal. Tinha ninguém pra cantar comigo. Falei, você mesmo, Júlio. Isso daí foi em 2004, né? 2004, né? Tu lembra um pedacinho desse samba? Uma noa, né? É... Como é que é? Uma noa, o Eldorado que fez despertar Toda a ganância que inventou do Alemã Nascer de louca da ambição Chegaram, oh, a riqueza do império do sol Lindo, lindo, lindo Surgiu na cobiça do espanhol A dor que dessa terra sangrou Entre delírios e verdade O ouro, a prata, a ilusão O verde era o tesouro desse chão Ele até guardou, ouviu? Do Rio, Maracacho É, fogo Esse ano tinha muito samba bom Foi tão emocionante Mas ainda bem que o que ganhou era muito bom A gente, a gente jogou na nossa primeira vez Pô, e olha aqui, ó Perdemos pra ele Júlio, júlio E a escola não tava faltando Nessa época me olhava torto É Eu tive dois Eu tive uma água no coração Eu tive dois esbarrões no mundo do samba Que foi engraçado Foi isso na Portela Na Portela, cara, o Cláudio também me perseguia Era uma coisa de louco Aí o Tinga subia lá Dava um canto, um refrão Cara, esse cara vai ganhar o samba em 2003 Foi, não, tem que ir O Gera já tinha até Já tava aprendendo o samba dele Ele falou, Gera O que ganhou foi esse aqui, ó Mudou tudo Eu falei, como? Isso não aconteceu uma vez só Eu falei algumas vezes Eu lembrei Quando eu entrei na Portela Eu falei, ah, vai Era o Paulo Miranda que dava a história Eu falei, cara Paulo Miranda Paulo Cabelo Frito Cabelo Frito Olha o Cabelo Frito Mas nessa época o Cláudio olhava pra mim E foi isso O Serino me deu muito trabalho lá Defendendo o samba do seu Nokia E até mandar um parabéns pra ele Que ontem foi aniversário Alô, Sosvaldo Alô, Sosvaldo Meu vizinho ali na Nada da piedade ali Gente dentro Nós fomos pentacampeões Júlio Eu queria dizer pra você Todo mundo tá perguntando Por que eu tô com esse visual As pessoas estão me parando Na rua, Serino Eu quero participar do seu programa Todo mundo quer participar do programa Me ligam Então hoje eu vim dispaçado É, o dispaçado Não é o Cláudio que tá aqui É um clone Eu faço também Lencada quando o cara vai Cobrar a luz Não sou não Eu sou jardineiro Júlio, vamos fazer o brinde Molhar o bico É isso aí E chamar Nossa A nossa pimentinha Júlio Alana Opa Opa Eita, velho Essa cachaça é a cachaça J. Alves Não pode beber mais do que um copinho desse Porque ele briga Não, é porque isso aqui é o seguinte Se beber mais de um copo Dá ruim Dá ruim Isso aqui é especial, Cláudio Olha a cor dela, olha a cor dela, Serino O cheiro, o senhor já tá exalando aqui Já no negócio, bicho Olha O Serino tem até medo dessa cachaça Nossa senhora É coisa de laurinha Eu não bebo, eu não bebo Não, o cheiro é maravilhoso É maravilhoso E quando eu bebo dois ele reclama Você tá bebendo muito? Não acredito Nunca vi você beber nada Eu não bebo, mas eu vou precisar Olha, Julio Alana É agora, hein Tchim, tchim Vamos que vamos Celino Dias Renato Bessa Isso é história Caraca Eu quero ouvir tudo que vocês têm pra contar Mas daqui a pouco eu volto pra dar uma apimentada nesse programa Beijo A Júlia A Júlia vai dar trabalho Gente, vamos começar com a luz mais velha? É, lógico Vamos embora Eu era garoto novo Eu morava do outro lado Você era lins colado Numéria E eu era cachambi colado No outro lado do Meia Eu até fiz uma música ontem Lembrei da GFC Porque tinha guerra De gangue Todo mundo ia pra help Matinê da help A galera do lado dele era GMR Galera do Meia Não sei se ele lembra disso E a galera do meu lado era GFC Galera da Fantasma City Fantasma City Que era o Cachambi O IAPC do Cachambi Perto do Jacarezinho ali, né? Perto do Jacarezinho Jacarezinho era FJ Falange do Jacaré E esse pessoal brigavam da área Mas quando ia pra Copacabana Se unia Pra brigar com os playboys de Copacabana A galera da Praia do Lido Tinha toda essa guerra Eu não era de guerra Não era disso Mas isso faz parte da minha juventude E eu sempre apaixonado por carnaval Ainda não estava indo pra arquibancada Comecei pra arquibancada aqui em 16 anos E eu gostava muito da Lins Imperial Lins Imperial Me apaixonei por um samba da Lins Imperial Porque o pessoal novo Acha que a Lins Imperial é só Chico Mendes Muito pelo contrário Ele é muito mais E me apaixonei por um samba Da Lins Imperial com o Rico Medeiros cantando Tu lembra desse samba? Lembro, lembro Foi o primeiro samba que eu cantei na Avenida, né? Eu já comecei minha carreira como cantor de samba enredo Começou aí Porque eu fui a final esse ano Perdi o samba E no dia da final Do desfile Eu estava na aula de compositores O presidente da escola foi lá me buscar Você que tem que cantar O cantor não veio e tal Aí eu fui, cara Encarar esse desafio Pra cantar esse samba lindo Tu ainda não conhecia o Júlio pra chamar ele? É, se eu estivesse lá também Dá uma esforça Dá uma esforça Dá uma esforça Dá uma esforça O Júlio é garoto Eu não tinha nascido ainda Eu estava no lugar quentinho É, o samba é assim, ó Ó Pronto Eu odia Minha doce inspiração Poesia Minha musa sedução Deixa-me Embalar na fantasia Nesse dia de folia De perfume, luz e cor Amor Do membro e agar na alegria Abraçado a magia Da pureza do amor 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 Filho forte da esperança Me levou Me levou Ao sonho do céu de uma criança Entrei Na floresta encantada Ouviu o que as plantas falavam Colenageavam O canto das flores que anunciavam Lavril 5 Meu amigo é trapezista É palhaço É artista Doa do malabarista Lavril 5 Meu amigo é trapezista É palhaço É artista Doa do malabarista Eu vou contar Vou contar Tudo que canto Meu conto Dos acordes de um peão Vivo a lira musical Lá vai Minha nova espacial Cruz espaços sobre a terra Traz a paz de volta a guerra Com a luz imperial Lá vai Lá vai Bonito Minha nova espacial Dos espaços sobre a terra Traz a paz de volta a guerra Com a luz imperial Bonito Bonito É umas passagens bonitas A gente era nascido nessa época Eu tava chegando lá Passagem bonita, né? Eu tava logo, logo ali Por ali Tava quase chegando Engraçado Você escuta esse samba, né? Você vê a estrutura melódica, né? Geralmente a galera que fazia samba nessa época Nem era assim Não eram músicos estudados Os caras faziam Na intuição O tio dele mesmo O tionzinho É um dos caras que faz As melodias mais maravilhosas que eu já ouvi E ele não toca um instrumento Não sabe uma nota musical E tira melodias fantásticas E essa galera dessa época Compunha muito assim Era mais na intuição Não tinha aquela coisa De pegar o cavaquinho Pra fazer coisa Lógico que alguns até se utilizavam Mas a grande maioria não fazia E faziam melodias assim Que você escuta, cara É inacreditável Os caminhos Coisa linda Você falou tio dele O Senino vem de uma família Com uma riqueza cultural muito grande O tio dele é o tionzinho E ele é tio do Emerson Vocês acham que o Emerson Viria aqui com o tionzinho Num episódio nosso? Sem dúvida Sem dúvida Pode vir, né? Pode vir, né? Legal, né, cara? Tinha uma resenha muito boa Me ensinou pra caramba E eu conheci um parceiro dele Eu tava começando E teve um concurso de samba e rinda E Pindamonhagaba Então foram vários compositores daqui A prefeitura de lá mandou dois ônibus E nós fomos Eu era campeão na Portela Com o falecido Wilson Cruz E quem foi viajando com a gente Pegou amizade comigo e com o Wilson Cruz O falecido Atila Atila Petro Velho Petro Velho Petro Velho Advogado, né? Muito gente boa Foi meu parceiro de samba e ele tinha uns infras É, eu tenho uns trabalhinhos com ele Musical Muito bom E ali eu tava começando Era muito novo Mas falando em começando muito novo Teve aqui Xande de Pilares E ele falou assim Cara, eu comecei no Salgueiro Junto com uma galera muito boa O Duto Nobre tava lá começando O Anderson também tava começando as paradas dele E Leonardo Bessa também tava começando E não era Leonardo Bessa Era Leonardo da Alegria Na verdade Leonardo da Alegria Que era da Alegria da Passarela Esse começo, Leonardo Te trouxe muito fundamento pra ser o Leonardo Bessa de hoje? Ah, não tenho dúvida disso Porque eu na minha fase de escola mirim Quando eu comecei a me envolver com o carnaval Mais diretamente Eu como criança As minhas brincadeiras Tinha sempre carnaval no meio Eu tinha meus bonequinhos lá Meus brinquedos Eu fazia desfile de escola de samba Inventava enredo Inventava samba Ficava dublando os puxadores Ouvindo nos LPs, né? Ficava dublando Eu lembro até de uma passagem engraçada No ano de 83 Na minha concepção Um dos maiores discos de Samba em Rio De todos os tempos De repertório Eram 12 sambas Que você não consegue dizer Que um fosse mais ou menos Eram 12 sambas fantásticos E lembro naquela época Eu estava no primário Eu estudava em uma escola particular Em Cascadura A gente se reunia no pátio No recreio E isso foi pré-carnaval Aquele ano o carnaval Acho que foi em março Se não me engano Então as aulas voltavam Antes do carnaval, né? A gente reunido assim No pátio da escola no recreio Batucando naqueles bancos de madeira Cumpridos E cantando sambas No Rio da Tijuca Bente que bente é o barro Bente que bente é... As crianças cantando samba em rede Na escola, numa escola particular Uma escola pública, né? E cantando samba em rede Coisa que hoje em dia É praticamente impossível Você imaginar E aí então Quando eu comecei A minha mãe ver O meu gosto pelo carnaval Minha mãe sempre foi muito envolvida Com o carnaval, né? Então ela tinha muita amizade Minha mãe foi do Salgueiro Foi mulata show do Salgueiro Nos anos 70 Era muito amiga Do Osmar Valença Grande Mirtes Foi presidente do Salgueiro E tal E aí Na época o Osmar Tinha saído do Salgueiro Teve uma briga no Salgueiro Política, né? Depois que mataram o Chin Na cabeça branca Aí o Osmar sumiu um tempo Aí depois O Osmar saiu Aí entrou uma galera Com o Milton, né? E aí O Osmar meio que se afastou Do Salgueiro E fundou a escola Mirim A Liga da Passarela Que as pessoas Muitos se equivocam Que associam A Liga da Passarela A Liga da Passarela A Liga da Passarela Pessoal Pessoal fala mesmo É, não tem nada a ver Era uma escola Do Osmar Valença E ensaiava inclusive No Clube Maxwell Já Infelizmente o clube Que está extinto no momento, né? Ensaiava ali E tinha as crianças Também do Morro do Salgueiro Pela proximidade, né? Criança do Andaraí Do Morro do Macaco Que não tinha ainda Herdeiros da Vila, né? Tinha crianças até Do Andaraí Da Penha também Que vinha com Jorginho de Olaria Que tinha aula no Salgueiro Trazia umas crianças lá também E aí a minha mãe Me levou lá no Maxwell Nessa época foi 86 Pro Carnaval de 87 E aí ela falou Pô, mas meu filho gosta de cantar Samba, coisa e tal Pô, tá Vamos fazer um teste com ele Isso no meio do samba E aí eu subi no palco Lá pra cantar no Maxwell Não tinha nem cavaquinho Na época era bateria, coisa e tal E aí um samba que eu cantei na época Olha a curiosidade Um samba que eu cantei O primeiro samba que eu cantei Em público, né? Foi o samba da São Clemente Daquele ano que era de 87 Do Menor Abandonado Capitão de Asfalto Capitão de Asfalto, né? E curiosamente Anos depois eu vim ser cantor Da São Clemente Então foi tudo Uma curiosidade muito grande E aí lá Na Liga da Passarela Aí eu comecei Eu escrevia samba Disputava samba Com o Dudu Com o Dudu E tal E a gente Tinha uma curiosidade Naquela época Que as crianças faziam As fantasias Tinha um ateliê de fantasias Então o Jorge Laria Por exemplo Tinha o ateliê dele Que fazia as fantasias Então ele chamava as crianças Que desfilavam na escola Elas iam pra lá Era época de férias, né? Então elas lá colavam Paetê Colava espelhinho Não sei o que Costurava tecido E eu ia pro Barracão Que na época era no Pavilhão de São Cristóvão Pra quem não se lembra O Pavilhão de São Cristóvão Durante muitos anos Foi Barracão de Escola de Samba Hoje é o centro De tradições nordestinas Mas durante muito tempo Lá nos anos 80 Serviu de Barracão Inclusive Escola do Grupo Especial Dividia Acesso Acesso 2 Era todo mundo misturado ali E a alegria da Parcelá Tinha um cantinho No Barracão da Unida Tijuca O Fernando Otto Era muito amigo Do Irmão Valencia Cedeu uma parte lá Do Barracão da Tijuca Pra Eram 3 alegorias da escola E eu ia pra lá A gente ia pra lá De tarde de férias E ia pra lá Colar Aí eu comecei também A desenhar Aí fazia enredo Então foi Pra mim foi uma base muito grande Porque eu fiz de tudo um pouco No Carnaval Mas eu aprendi Metendo a mão ali Fazendo Sabe? Então pra mim O Leonardo Bessa hoje Que vocês conhecem Tem uma história muito grande Lá atrás De aprendizado Coisas que eu tenho muito orgulho Sabe? Muito orgulho E aí daí até Escrevi enredo Escrevi samba Tentei ser carnavalesco Durante um... Isso Foi Foi muita coisa Foi uma época Você era considerado O melhor cavaco Do Rio de Janeiro A modéstia à parte Eu não vou recusar esse título não Era mesmo Porque não tinha Não tinha como pegar Naquela época pra mim Não tinha Era top 3 Era eu e Vinho E Vinho tocava Na toca até hoje Carlinho não O outro é o Carlinho Não era o Carlinho Era eu e Vinho E Alceu Que Alceu também Desfilava em várias escolas também E Vinho é morte Um abraço pro Evinho Que é o nosso cavalo E o Vinho é fantástico Isso é muito bom Eu passei por essa fase também Que eu era o pior A gente lembra sempre do melhor Mas lembra do pior também Eu pensei que o Júlio agora ia Carlinho e deu aula Carlinho e deu aula É mas eu não conseguia faltar Na maioria das aulas Mas tu sabe que teve uma época Nos anos 90 Que eu cheguei a desfilar No especial Em 5, 6 escolas E no acesso Era uma sim e uma não Eu descia numa escola Eu ia subir num carro de som Já voltava em outro Só ficava de calça branca E eu só tocando a blusa Era o que hoje é Vitor Caio Calado e Hugo Bruno Com certeza Com certeza Pelo meu amigo Caio e Vitor também Grande talento Eu tenho muito orgulho De conviver com essa rapaziada Essa rapaziada nova aí Que arrebenta Ô Júlio Ô Júlio Eu falei que morava do outro lado Lá no Caxambil O Serino ficou mirando Ele acha que eu não conheço Essas histórias Eu me lembro Se não me falha a memória Do primeiro Estandarte de ouro O samba da Liza Imperial Minha escola está divina Em multis cores tão belas 88 Alegremente vem saudar a primavera Aí no outro ano ela veio assim Vem comigo amor 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 Vem sentir a emoção Gênis da ilusão Gênis da ilusão Gênis da ilusão viu Como eu lembro da Liza Imperial Aí Cláudio Russo não é só especial não Tu tava nesse ano na escola É Tava pô Gravei esses sambas todos né Comecei em 80 e Carnaval de 85 86 eu fui carnavalesco Por um lugar ao sol Fui carnavalesco Fui carnavalesco Autor do enredo Temos algo em comum Temos algo em comum Escrevi o enredo Desenvolvi fantasias Que bacana Confeccionei fantasias Fiz carros alegóricos Eu e meu irmão Careca que foi presidente da Liza Imperial Careca grande guerreiro Gerão será costureiro É meu irmão costureiro Fazia costura E confeccionei chapéu Esse samba é do Não é do Banan não Não João Banan João Banan tem Autor de 12 ou 13 sambas Da Liza Imperial Inclusive o Mais popular que é o Chico Mendes No Zinque Caxambu é muito bom É Esse Do Zinque Caxambu Eu não lembro a autoria Acho que é do Pezão atual O presidente estava de compositores Se eu não me engano É do Pezão E não lembro os outros parceiros Mas E Essa homenagem foi muito bacana Porque eram duas pessoas Tu conheceu os dois? Conheci Conheci O Caxambu muito pouco Mas o O Zinque muito pouco O Caxambu mais Um pouquinho mais perto Cheguei a concorrer samba com ele na Liza Cláudio Eu vou fazer uma pergunta aqui para os dois É uma pergunta que a gente já fez algumas pessoas aqui Voltando para o tema Como você já foi Já passou por tanta coisa dentro de uma escola de samba né? Desde De intérprete a É Sempre ralei muito Sempre ralei muito Torcida ganha samba? Dependendo da escola sim Mas assim Como assim? Dependendo da escola? É Tem dirigente de escola de samba Que ele Dá valor Muito valor A A torcida organizada Ele Ele avalia que Que precisa saber Como o samba vai se comportar Sendo cantado pela comunidade Porque aquela torcida que vai Não é a torcida da comunidade Tirando essas escolas de 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 bairro Assim Tipo Beija-flor Grande Rio Viradouro Que tenha Aquele público ali Aquela comunidade Que cai dentro Muitas outras Salgueiro Por exemplo É É muito pouca Muito pouca gente da Da comunidade que desce Para disputa de samba Geralmente é gente de fora Eu fui campeão de samba ano passado Carnaval de 2003 lá E a minha torcida não era de lá Aliás A minha torcida A O morro não queria o meu samba Entendeu? Então Mas tem escola de samba Que valoriza muito Essa Essa questão de De A Viradouro por exemplo não Ela Ela É O presidente deixa claro Eu preciso De um bom palco De uma boa apresentação Pelo menos Nos Três primeiros cortes Entendeu? E essa é a oportunidade Júlio Da gente segurar o bolso Da gente Foi bom você falar isso Porque a gente teve uma briga esse ano A gente está tendo hoje A O Hoje O prêmio da escola Ele já está vindo É Apertado Capado um pedaço E as pessoas tem 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 Compositores que esteve aqui Que Quando vai dividir o dinheiro Não sobra nada É muito pouco É um risco muito grande Pro retorno Entendeu? É uma Uma É aquela roleta que está dando preto É O risco é grande Então assim É O Bess também pode falar É muito grande Porque assim Quando eu falo Torcida ganha samba Porque a torcida Hoje a gente até Debateu aqui no nosso programa Que 80% Desse dinheiro Que é gasto Numa Numa escola de samba Para disputa de samba Não fica dentro da escola Quem leva É o Cantor Depois vai para a torcida Que as torcidas Hoje por acaso Como você falou Torcida organizada Hoje tem empresas Pessoas que tornaram Profissional Que sai da Tijuca Vai para o Salgueiro Vai para o outro É a mesma torcida Que vai O cara cobra 2.500 reais 3.000 reais E vai levando a torcida Para vários lugares Então isso Não fica dentro da escola A cerveja Que é tomada dentro do ônibus Não fica Então a gente tem Falado aqui no programa Para que Os presidentes Tentassem fazer Uma disputa mais Enxuta Para que sobrasse Um pouco mais de dinheiro Conversando com Um dos presidentes De uma escola E com Já conversei com os dois Três E eu até recebi uma coisa Cláudio Que eu até queria falar para você Ele falou Você é o maior culpado Eu falei Mas por que eu sou o maior culpado? Não está errado Porque você Eu acho um absurdo Você contratar um cantor Para uma passada de samba Ganhar 2.500 reais Uma passada Primeira apresentação do samba É só para mostrar O cara cantando Para dizer que 15 minutos 15 minutos Está escutando o cantor Não, não, não Você até tem direito Eu quero falar É melhor ser cantor Do que ser médico O cirurgião Hoje em 15 minutos Não ganha o que você ganha Então assim Eu entendi Acho que ele tem razão E essa Esse presidente Virou para mim Eu falei Não, eu te dou razão Então Passa a enxergar isso Porque o cantor Que você pagou Caro Não fez a diferença No seu samba E eu fiquei com isso Estubado Até estou comentando Isso aqui agora Que não deixou de ser verdade Eu acho que o que está certo Antes do Leonardo falar Serino é nosso parceiro Samba da Viradouro Campeão E eu e o Júlio brigamos muito esse ano Sim Para conter gastos Porque, Léo Eu acho Que o compositor Se não for um cara inexperiente E não for um cara empolgado Ele tem condições De verificar para onde está indo a disputa E quem dá as regras da disputa É o samba que sai na frente O nosso samba saiu na frente na Viradouro E a gente queria fazer poucos gastos Mas nós temos parceiros De Niterói Que são Viradouro Roxo A ponto de não ter razão E raciocínio Para pensar a coisa E queriam Gasto mais gasto O que aconteceu Quanto mais a gente botava a gente Os outros sambos botavam E vai botando E vai botando Moral da história O samba Que já nasceu com cara de campeão Modéstia à parte Acabou tendo um gasto Além do necessário Isso que eu queria falar Isso eu posso falar Foi tema de discussão nossa no grupo Não, não, não E uma das coisas que eu vou te falar é o seguinte Chegou uma fase na minha vida Na própria Tijuca Que eu não queria saber do prêmio do samba Eu queria fazer uma festa Que ficasse na história Júlio já botou um carro alegórico dentro da final Eu assinei uma marca dentro da Unida Tijuca Que eu revolucionei a disputa da Tijuca E por acaso como adversário eu tinha o Toton E o Toton resolveu abrigar Quem gastava mais para fazer o melhor espetáculo Então isso foi lá de trás Essa doença eu adquiri Lá atrás quando eu brincava Porque o prazer da minha vida era disputar o samba Não era nem ganhar o samba Era disputar mesmo Não acho que ganhar é muito bom Então isso aí é Lá atrás no passado Hoje O palco se tornou uma coisa muito cara Que é uma das maiores despesas que você tem hoje Eu ainda acho que a torcida é mais cara que o palco Não, 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 não Mas a gravação também não está mais barata A gravação não Calma, calma Não, não, não Mas não é nem isso É que a gente Quando você começa Quando você vira um profissional Você não faz uma gravação qualquer Exatamente Quando você pega Cláudio Russo Júlio Alves Lequinho Fulano Beltrán Cicano Os caras querem o melhor Por quê? Você tem o teu nome que está levando ali Né, Cláudio? Exatamente Então você quer fazer uma gravação Até porque Os presidentes escutam isso É no carro dele Não é ali sentado naquele momento que a escola bota Exatamente Depois ele vai avaliar Né, o andamento na quadra Mas 24 horas está no carro Então a gente tenta fazer o melhor, né? Deixa eu só dar um corte nesse baralho De tudo que você falou Eu tenho uma ideia muito clara sobre toda essa situação Eu até alguns anos atrás Mas debatendo nesses fóruns de internet Sobre essa questão de disputa, né? Eu até fiz uma analogia Uma metáfora Com uma cobeba Aquele monstro que a Tijuca trouxe lá Que era um monstro que ia devorar tudo Um monstro criado pelo próprio O monstro do capitalismo devorando tudo Exatamente isso O compositor Ele acabou criando uma cobeba Incentivado, obviamente Por diretorias Por presidente Por escolas Sim Foi incentivado a criar esse monstro E eu falava uns atrás Esse próprio monstro Vai devorar a própria disputa E isso está acontecendo atualmente O que acontece? Você pega a disputa antigamente Somente sempre teve um negócio de torcida Sempre existiu Lá nos anos 70, 80 Só que era uma torcida Era até um amigo Familiares Pessoal se reunia na casa do compositor Para picar papel Para jogar por alto Para fazer bandeirinha Colava Eu cansei de subir com o Emerson A gente foi parceiro Há muitos anos A gente cansou de se reunir Para silcar bandeirinha Colar bandeirinha Fazer alegoria Nós mesmos fazíamos A gente mesmo fazia Eram coisas Que era até Independente da disputa em si Do ganhar ou perder Era um acontecimento Uma forma de socialização De estar junto com os amigos E coisa e tal Só que isso acabou se transformando Passados anos A gente foi vendo Como aconteciam as coisas, né? E a gente ia para a disputa Eu até estava lembrando ele aqui A gente fazia a disputa No Salgueiro, por exemplo Eu fui a 5 finais no Salgueiro Dessas 5 finais Eu fiz 3 com o Celino Uma com o tio dele O Preto Velho E depois juntos também, né? Com bala e tudo Em que a gente não tinha Quase grana A gente viu o samba aqui Literalmente sem dinheiro nenhum Sem dinheiro nenhum E a gente viu o samba realmente Que não era Não era da qualidade do nosso assim Mas ganhava Porque tinha Justamente esse aporte Depois eu vim descobrir Que esse aporte Vinha da própria diretoria Da escola Loucura, entendeu? São coisas que aconteciam E aí a gente Agora chega No momento atual Você tem agora Torcidas compradas Torcidas profissionais Cara, eu acho isso Com todo respeito Eu acho como do absurdo Você vê o cara aqui Tá torcendo aqui Com samba aqui na São Clemente, por exemplo Aí o cara Entra correndo no ônibus Vai lá pro Porto Ásia Pra Tijuca Aí vai pra Estácio Ó, tem que voar pra Pra Portela E fica aquele ônibus Intenerante, né? A mesma pessoa chega Aconteceu o caso Do cara chegar na São Clemente A torcida com a camisa Do samba de outra escola No meio da torcida Tem um grande tempo Do cara trocar a camisa Sabe? E a questão do palco, bicho Aí vai muito também Você vai me desculpar O que eu vou falar Mas vai muito da vaidade Do compositor Porque você pega Um palco hoje O cara bota Dois, três cantores Do grupo especial Que ao meu ver Com todo respeito Não tem necessidade nenhuma O cara paga Sei lá E eu também não vou julgar Aqui o valor de cada um Cada um sabe o seu valor Se eu tenho um serviço O meu serviço custa X E você se propõe A pagar esse valor Tá tudo certo Você se propõe Eu dei o meu valor Meu valor pra sair de casa Pra cata até o samba É X Mas você tem um dinheiro Você vai pagar Beleza Só que isso É aquela bola de neve O cara que tá aqui O meu concorrente Tá em caraca O cara botou Botou o Tinga Botou o Tinga Botou o Evandro Malando Botou não sei mais quem Caraca, vou pegar quem, cara Ah, vou pegar o O Wander Mas não sei mais quem Coisa e tal E fica aquela disputa E isso vai Virar bola de neve Você nunca consegue parar isso Pô, quando a disputava Nos anos 90 Pra gente botar um violão No palco A gente quebrava Botar um violão Era muito sufoco Era a gente mesmo que cantava Pra botar um violão O cara cobrava lá 50 mil reais A gente catava moeda daqui Juntava pra Hoje você vê um palco Hoje Não deve custar menos de 10 mil reais Um palco na disputa hoje Posso fazer uma pergunta Posso fazer uma pergunta pros dois que são cantores Eu falei isso com um amigo E ele concordou Mas eu Eu não recebo Eu não tenho valor de cantor Preço Mas eu calculei isso O dinheiro que vocês ganham Ou que já ganharam Durante aqueles dois, três meses de disputa Puta Em muitos casos É maior do que o salário da escola Bom Vou falar por mim Nem tanto porque Assim É Se você for tirar por outros cantores De ponta Vamos dizer assim De repente até acaba tirando Em dois, três meses Acaba tirando Acaba tirando Acaba tirando Acaba tirando Eu acho mais que você perguntasse pro Tinga Na verdade Eu Eu ganhei muito pouco dinheiro Defendendo samba Muito pouco Porque eu É verdade Seu nota teve um prejuízo com o senhor Sim, mas eu Eu era parceiro Parceiro do samba É Os cinco sambas Que eu ganhei na Portela Faltava plantar bananeira, né, Senino? Você ali naquela quadra da Portela Você fazia chover, irmão Então Ganhamos muitos sambas ali Mas Eu só assinei um Eu tenho dois estandartes de ouro Um samba só assinando Gosto que me enrosco Não Os olhos da noite Os olhos da noite Ah, noite Gosto que me enrosco também ganhou o estandartes de ouro Mas eu não assinei Assinei só os olhos da noite E uma coisa maneira Gosto que me enrosco é Noca com falecido Gelson 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 A história da ida do A volta do Noca pra Portela Tem muito a ver com o Viradouro O Noca tava na Viradouro Eu fui cantar o samba do Noca Tereza de Benguela Tereza de Benguela Tereza de Benguela Tereza de Benguela Um parceiro Do samba Se chama Edinho Lembra do Edinho? Ele Tinha uma A mulher dele Tava conversando na quadra Daqui a pouco saiu uma discussão Semifinal Uma discussão Não É porque o samba De fulano Vai ganhar Tal Porque Aí citou o nome do presidente Tal Aí saiu o compositor De fininho Foi lá na sala do presidente Tava na Tava na Uma reunião de corte isso Foi lá na sala do presidente Vem cá presidente Trouxe o presidente E a mulher tava lá Tinha Mulher do parceiro Descascando o presidente Descascando a escola Vem que isso é um absurdo Não sei o que Você vai perder Aí o presidente foi Anunciar os sambas O samba era finalista Né? O noca foi convidado Pra ir pra lá Pra ganhar o samba Ia ganhar o samba Mas por causa dessas bobagens Acontece isso Muito, né? Por causa dessas bobagens Sim, se falatório O cara foi anunciar o samba O samba do noca vai cair Porque a A parceira dele O parceiro dele Tem uma Uma senhora aí Que é esposa E ficou falando isso E se eu tava atrás dela Ouvindo tudinho Então o samba É... Tá cortado Era o sambão, cara Era o sambão Era o sambão Um samba bonito demais Aí o samba foi cortado Aí o noca resolveu voltar Pra Portela Aí ele falou Vá comigo com a Portela Aí quando eu subi Naquele palco da Portela Pra defender o primeiro samba Pela primeira vez Quando eu vi o Seneno Eu me entrei minha toda Eu falei Pô, de novo ele Pô, aí eu falei Caramba Ainda era na torre? Na torre Na torre Léo Teve um ano Só pra concluir Aí foi o nosso primeiro ano Que nós ganhamos lá Né? E 98 Pra 99 Caminhos de Minas Você concorreu? Perdi também Você tava com o pessoal do bolejo? Perdi sete finais seguidos Esses caras E eu guardo uma mágoa dessa final Esses caras compraram a quadra toda Mas eu guardo uma mágoa dessa final Eu vou falar agora O seu noca pegou o microfone Com todo o respeito A história dele E até foi meu parceiro esse ano A gente se apresentou antes E o Anderson do Morejo Botou quase 20 ônibus Mandou fazer 5 mil bonés Daquele boné bonitão preto escrito Morejo Todo mundo queria o boné E a gente tomou de assalto a quadro Aí o seu noca na hora da apresentação do samba Antes dele cantar Pegou o microfone e falou assim Isso aqui é portela Não é brincadeirinha não Não é esse negócio de turminha do pagode Que chegou agora Foi Pô cara, aquilo ali doeu sabe por quê? Porque a gente não ataca ninguém O discurso dele foi O discurso dele foi um discurso agressivo Na época Porque ele se sentiu Como o Senna tá falando agora Acuado Acuado porque a gente invadiou a portela mesmo Cara, coisa absurda o que aconteceu Nunca vi coisa igual em disputa de samba Os caras invadiu a portela toda Literalmente Não tinha espaço pra gente entrar com a nossa força Quem eu vi fazer isso foi o Júnior A gente não tinha espaço pra entrar na quadra O Júnior também era brabo O tal Doritinho O negócio de uma torcida de funk aí Uma coisa de louco Era o Júnior O Júnior que o Júnior tá falando Que hoje é vice-presidente da portela Júnior de Capura Que na abolição sempre foi conhecido como Sorata Sorata Mas eu ia pedir ao Léo O Léo falou Dessas mudanças todas E o samba que originou essa mudança toda no samba Era de um convidado nosso que vinha hoje Mas ele muito velhinho e não pôde vir hoje Que é do seu Zuzuca O samba dele mudou tudo Todo mundo sabe Quem estuda a história do Sambirredo Sabe quando começou Do samba lençol para o samba mais voltado para o público Mais ligado a refrão E a samba da escola que levantou vocês dois Vocês podem cantar pra gente? Claro, claro E esse samba na verdade né Quem tiver curiosidade Tem um livro do Haroldo Costa Que fala sobre a academia do samba né Que conta muito essa história Dessa disputa Esse samba Quase que não ganha Faltou bem pouquinho Uma briga muito grande dentro da escola O Morro Inclusive na época O Morro não queria Cara, era uma briga Exatamente isso Tanto é que o Pamplona Para escolher o samba Teve que dar o resultado E sair voado Foi um negócio de louco né A história é essa O samba mudou a história do Carnaval né Porque até então O próprio Salgueiro mesmo Trazia sambas Mais com um teor histórico Mas aquela coisa Tipo né Aquela declamação Aqueles sambas cumpridões E tal E veio o Zuzuka Com um samba Que era basicamente Um estribilho Era um refrão Com várias estrofes diferentes Com três estrofes diferentes E isso até era perigoso Na época O Brasil até hoje canta esse samba Não, o Brasil não O mundo Se você vai no estádio da Espanha Gostando Lá Lá Ô lê lê Ô lá lá Pega no ganze Pega no ganze Ô lê lê Ô lê lê Ô lá lá Pega no ganze Pega no ganze Pega no ganze Nos anais Nos anais da nossa história Vamos encontrar Personagens de outrora Que viemos Que viemos Que viemos Recordar Sua vida Sua glória Seu passado E montar Que beleza A nudeza A nudeza A nudeza Do tempo Colônia Ô lê lê Ô lalá Pega no ganze Pega no ganze Pega no ganze Ô lê lê Ô lá lá Pega no ganze Pega no ganze Pega no ganze Pra poder nos visitar Essa noite ninguém chora E ninguém pode chorar Que beleza A nobreza que visita o hogar Ô lelê, ô lalá Pega no canseio, pega no canseio Ô lelê, ô lelê, ô lalá Pega no canseio, pega no canseio Hoje tem, hoje tem festa na aldeia Quem quiser pode chegar Tem reisada a noite inteira E fogueira pra queimar Essa noite ninguém chora E ninguém pode chorar Que beleza Que beleza A nobreza que visita o hogar Ô lelê, ô lelê Ô lalá Pega no canseio, pega no canseio Ô lelê Ô lelê, ô lalá Pega no canseio, pega no canseio É, sabe, eu tinha um tio que chama As nove vezes que vem lá do Ceará Eu acho que não tinha Não, tiveram várias menções Menções inapropriadas Vocês cantaram um samba da Liza Imperial Que tinha uma harmonia toda rebuscada E a gente vem com um samba agora Muito, uma melodia muito retinha E que tem mais de 71 É de 71 50 anos Mais de 50 anos Eu sou de 71, tenho 52 E é um samba lembrado até hoje Então às vezes o simples Funciona também Funciona muito Na verdade o samba enredo Ele não tem assim uma forma certa de sucesso Às vezes o samba que você escuta Por exemplo, tem um samba da Mocidade Que eu acho fantástico E às vezes não é tão lembrado Que é o Rapizó de Saudade do Toco É lindo Eu acho o samba lindo E não é tão lembrado assim É um samba maravilhoso E às vezes você pega um samba Que não tem tanto Essa coisa da melodia mais rebuscada Mas são sambas que ficaram na cabeça Você pega, por exemplo Lentos da Baete da Mangueira 73 também É um belo samba Também com a melodia Relativamente simples Então não tem muito Uma fórmula assim do samba Acho que o samba ele é Ele é momento É a história É como você Faz essa melodia chegar No coração das pessoas E que vai fazer Ele tornar um sucesso ou não O Salgueiro tem outro samba Que foi muito contestado na época E o samba que está aí até hoje E tinha um samba muito melhor Essa história é bonita Porque eu também vivi essa história Porque eu frequentava Como Como Torcedor Eu tinha um professor Nem tem muita notícia dele Não sei Chamado Bill Professor de história Foi compositor do Salgueiro E do Alguida Tijuca Um dos melhores compositores Melhores professores que eu tive de história E foi pelas aulas do Bill Que eu também me levei Para o lado da história Para ir para fazer História no Oeste Então ele me chamava Para ir nos sambas dele Só que antes Eu já estava indo E O samba do Sereno Como se fosse hoje Viralizou Sereno, Luiz Fernando O resto vocês contam para a gente Então cara Ali Diogo Diogo O Celino até Acabou vivendo Mais intensamente Porque ele estava na disputa Ali Eu acompanhei Como componente Torcedor da escola O Celino viveu Porque ele estava dentro da disputa Mas ali Eu vou falar Como componente Como O integrante da escola Havia uma 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 Tendência muito grande Da escola Pelo samba do Sereno Porque era um samba Que O enredo Era um enredo relativamente Tinha um apelo muito popular Que era sobre A história do Ita Lá do retirante Que vinha de Belém E o Ita Vinha parando nos portos Ali pela costa Brasileira Pelo Nordeste Ali Até chegar ao Rio de Janeiro Com o retirante lá De Belém Era uma história até muito bacana Um enredo muito bonito E esse samba do Sereno Ele contava Que cada porto Era tipo um setor Do desfile E rebuscado Rebuscado Melodicamente E aí aquele samba Foi tomando conta Me faz um dengo Aí vinha a cabeça do samba Eu Peguei o Ita Lá no Norte E fui parar Longe da terra Onde eu nasci O mar Foi a minha estrada Você cantava outro Ou cantava esse? Eu cantava o O que ganhou O mar Oi o mar Foi a minha estrada Nessa viagem Eu estou sonhando Muitos brasilis Eu conheci E de Belém Pro Rio Mas antes Me encantei Com ricos azulejos Meu boi no Maranhão Depois deitei Na rede Aos pés do porto Segítico Terás Vivendas e rendelas Jogadas pelo mar A saudade bateu No balanço do mar Deu olhar Marejo Marejo Deu olhar A saudade A saudade Vardei de cada porto Uma lembrança E vou sorrir Feito criança Quando recordar Imagens da cultura Pôr Isso perdeu Do maracatu A capoeira Óreos Unos Do sarapatel Varentes Cangaceiros Em rimas De cordel Então cheguei Ao Rio de Janeiro Foi maior a emoção Um brinde A natureza Agüenta Coração Só que escolheram O outro coração Bicho Isso aí Vou falar pra você Eu não sei Hoje eu não tô Convivendo tanto Dentro do salgueiro No dia a dia Da escola Por questões De eu estar Passando de outra Agremiação Mas Até bem pouco tempo Nos ônibus Que a gente fazia Saída da escola Cantava esse samba Samba cantado Você vai no morro Lá Eu canto samba É um samba Que não ganhou Inclusive a gente fez Aquela série No Youtube A volta dos que não foram Na Sapucaí A Julia também participou Apresentando comigo A gente relembrou Os sambas que perderam Que são lembrados até hoje E esse foi um dos sambas Que foi top Agora vê como é engraçado É evidente E eu não quero gerar polêmica aqui Que esse samba É mais bonito que o Ita Mas também é evidente Que o esporte de coração Gerou O maior sacode De todos os tempos Da Sapucaí Foi uma catada E eu só vou E vou te contar uma coisa Quando eu ainda era Cantor do Salgueiro Eu pedi pro Jô Pertubei ele Uns dois anos Pô deixa eu cantar Esse samba aqui no ensaio Deixa eu cantar Todo mundo Deixa eu cantar Ele ficava com medo Aí teve um dia Que ele cedeu Eu cantei na quadra Bicho Você tem noção O pessoal da velha guarda O pessoal cantou? Cantando Chorando Chorando Isso foi coisa de quatro anos Até que eu era É verdade Eu pedi o Jô Eu fiquei Deu a apertar o Jô Deixa eu cantar Deixa eu cantar Como se fosse um samba de quadra A escola do Itaí A gente canta samba Deixa eu cantar uma vez Aí um dia ele cedeu Bicho Você não tem noção O Luiz Fernando Tava na quadra nesse dia Ele tava lá no bar do Líbero Na ponta Ele arregalou o olho Assim que ninguém sabia Foi um surpresa pra todo mundo Comecei a cantar Ele falou Você não tem noção Guardando as devidas proporções E com todo o respeito A esses sambas sensacionais Uma vez conversando Com o Fafá E com outro rapaz Clayton Diretor de harmonia Da Grande Rio Eles Quando fazem churrasco Lá da Grande Rio Eles cantam Meu samba Que pernel na Amazônia Era o Eldorado do Latex Do Brasil Não Esse daí Esse aí é outro enredo 2006 Que eu perdi pro Arlindão Sim, sim Eu cantei samba Com o nego Da samba Não, esse não é meu Esse daí Do Eldorado Latex Esse é 97 É Madeira Mamoré Esse daí É Madeira Mamoré Era daquele lado O que eu tô falando É do enredo de 2006 Sobre Amazônia Amazônia Eu perdi pro Arlindão E perdi Porque tá perdido Mas o pessoal Lembra do meu samba Até hoje Só que Júlio Primeiro eu quero mandar Um abraço Para o Dom Atacadista Que vem apoiando a gente Meu amigo Erasmo Obrigado por tudo Compra do final do ano Aquele bacalhau É isso aí Azeite e azeitona preta O Erasmo vai ajudar a gente Não vamos deixar Nada de fora E diz aí Quem vem aí agora Agora eu vou convidar A minha amiga Júlia Manda a letra Júlia Pega pesado Quero ver tudo contigo agora Celino Vou começar por você Porque eu tenho uma história Que todo mundo já conhece Mas eu quero ouvir Ela sendo contada por você Eu sei Que há um tempo atrás Você namorou A filha do dono do baú Conta pra gente Como é que vocês se conheceram Como é que foi essa história E o fim Como é que aconteceu isso Me conta cara Eu quero ouvir você Contando pra gente Fala aí É uma história Bem longa Aqui eu precisava De mais tempo Rapaz Pode parar Se não puder também Posso Claro que posso Pergunta advogado primeiro Se pode Sinto ou não Pô O ano de 2001 Foi muito especial pra mim Eu saí Pra tradição Fiz o contrato Com a tradição E o meu primeiro ano Foi esse enredo Sobre o Silvio Santos Eu sabia que ia ter Muita mídia E seria um ano legal pra mim Fiz o contrato de três anos Com a escola E fui Gravei o samba Defendi o samba Lourenço e Adalto Magali Que não estão entre nós mais Mas são dois Grandes compositores Sucessos infinitos Até hoje Tocados Então Defendemos o sambas E ganhei o samba Eu fiz algumas alterações No samba também Ele me chamou Estava construindo o samba Então ganhamos o samba E eu fiz várias viagens Pra São Paulo Nesse ano Numa dessas Viagens De Pra divulgação Dos programas do SBT E tal Eu escutei Uma discussão No camarim Eu tava no quarto camarim Os três anteriores Era do Dono do baú Secretária Da Hebe Camargo E eu fiquei no próximo E eu vi uma discussão Essa discussão aconteceu Eu vi que eu tava Com a porta entreaberta No camarim E E saiu uma pessoa chorando Muito A pessoa entrou Eu dei uma água No camarim E tal Saí Me chamaram Pelo serviço De De Alto-falante Do Do programa Fui fazer a gravação Fiz a gravação Programa da Hebe E E E essa pessoa Tava lá Não sabia quem era Não sabia quem era Tava chorando muito Saí Gravei E quando eu voltei Ela continuava lá Então Trocamos uma ideia Ela se apresentou Sou Sou a Silvia E tal Não fala não É Pois é Mas falei Então Aí a gente começou A conversar Ela me falou Tava com alguns problemas Tal Lá Com o pai Tá Fazendo uma assessoria Pra escola E o pai não queria E o pai soube Por isso que ela tava sendo Chamada Atenção E tal Nesse mesmo dia A gente saiu Começamos a conversar Tal Papo vai Papo vem E E a gente acabou Se envolvendo Ela tava Recém separada Do marido Ou tentando Retomar o casamento Não me lembro Assim Uma filhinha E Eu me envolvi Na semana seguinte Eu vim pro Rio Ela apareceu Na minha casa Eu tinha uma viagem Agendada Pro Japão Mas não pude ir Eu coloquei o Emerson No meu lugar Com a Rio Samba Chupa Pro Japão Aí Eu fiquei na casa Do Emerson Que era em Madureira Perto da quadra Da tradição Né E esse meu primeiro Contato no Rio Com ela Foi Busquei ela no aeroporto E foi na casa Do Emerson Mas nessa época Você não tava com dinheiro Eu morava em Realengo Oi? Você não tava com dinheiro Nessa época Tava não, cara Nunca tive dinheiro Na minha vida Sempre tive muitos amigos Que me ajudaram bastante Mas Não é dessa época Que foi o negócio Do ensopadinho Com linguiça? Sim Aí, olha só Meu pai Aí Peguei ela no aeroporto Na hora do almoço Eu durinho, cara Eu durinho Falei O que eu vou fazer Com essa mina aqui? Liguei pra minha irmã E falei Minha irmã Eu tô com Uma pessoa aqui E não falei quem era E Precisa almoçar Até Tá fazendo almoço Tem almoço aí e tal A mãe do Emerson Dá pra botar mais um? De porta, de frente Tia Ângelo Tia Ângelo Tia Ângelo Tia Ângelo Tia Ângelo Ela vai pra minha cara Comer carne de burrito Sopadinho cheiroso pra caramba Carne de linguiça Bem temperada A tia Ângelo Ela cozinha bem pra caramba Quando ela entrou Ela falou assim Hum, mas que cheiro gostoso É que nós temos pra hoje É esse sopadinho de linguiça Com batata Faz tanto tempo que eu não como Assim Essa comida Esse tipo de comida Ah, eu quero, eu quero Aí fomos pra mesa Não sei Aquele sotaque, né Hoje comendo Minha irmã Assustada, né Família assustada Imagina a cena, cara Imagina a cena Não, foi hilário Mas Não me leva mal Tá tão gostoso Posso pegar mais É uma coisa assim Temer É uma coisa Temer Acertei Acertei no cardápio Pode comer, pô Fica à vontade E foi assim, Julinha Que A gente Começou por aí Aí na semana seguinte Ela ficou lá em casa Deixei ela no Icaraí Que ela tava Hospedada no Icaraí e tal No Niterói Deixei ela No dia seguinte Fui buscar ela Fui fazer visita A tradição Com ela Escondida Mas Saiu Na reportagem No jornal Extra Filha de Sibis Santos Ih, falei de novo Se apaixona Por sambista carioca Aí começou Os paparazzis Querendo fotografar A gente Aí corremos Me escondi Na quadra do Salgueiro Porque Tavam atrás de mim Eu entrei lá Correndo E falei Pô, Louro Me esconde aí O Louro Encorando Peça Peça Uma doideira Fiquei lá Na meia hora Entrando Troquei de carro Com um amigo meu Tinha vidro Tinha vidro Fumê E tal E ficamos nesse Vai bem São Paulo Rio E tal Até o carnaval Aí no carnaval Tinha aquele camarote Do SBT lá Ficou tudo pra mim Foi todo mundo embora Família toda Foi embora Depois do desfile Aí ficou o camarote Todo pra mim Que chato Isso ficou Caramba, cara Nunca passei por isso Queria ser maneiro Pra caramba Isso rolou Durante Quatro meses Até que o jornal O Dia Conseguiu fotografar A gente Abraçado No aeroporto Em São Paulo Numa dessas idas A São Paulo Aí que aconteceu Aquela confusão toda De televisão De mídia E tal Aí o caldo entornou Sim Aí brigamos Enfim Era uma história longa Mas rolou Júlio Foi assim que aconteceu Nessa época Eu morava Uma vizinha lá de casa Daqui ela tinha Sua pai dobradinha Dobadinha Coisa gostosa Ela foi comigo Que coisa horrorosa Que só temos Júlio Tu tá brincando Mas eu vou te falar O Celino nessa época Era o Dom Juan do Sambo O Playboy do Sambo É verdade É verdade O Celino Eu me lembro Que teve uma vez E essa fama Me prejudicou pra caramba No casamento Que eu tive também Cara Sim Peraí 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 Desculpa Desculpa Que eu ia fazer Uma pergunta Pra você Mas Júlio A menina mais famosa Que eu namorei Era a menina do cachorro Quente Da esquina Júlio Chegou uma pergunta Do internauta Uma pergunta Do internauta Ele entrou nesse lance Disse O internauta Que o Celino Teve um relacionamento Que ele apanhava De duas a três vezes Por semana Da comadre Dia sim Dia não Dia sim Dia sim Quem ama Pode apanhar Celino Fala a verdade Celino Bom Eu apanhava sorrindo Apaixonado Era um conjunto Rapaz Mas eu era muito Apaixonado Muito apaixonado Por que apanhar sorrindo Eu fui buscar Ela numa quadra De escola de samba Essa mulher tem que ser minha E me apaixonei Assim Perdidamente A gente Morou Junto Durante três anos Porra Três anos Apoiava quantas vezes Se eu colocasse No Fazer uma pequena Continha De quantas vezes Eu entrei na porrada Então Pelo menos Como é que faz É Maria da Penha Qual o nome que dá pra isso Zé da Penha Ele fala quantas vezes Umas vinte surras Que isso Eu apanhava muito Mas eu apaixonado Pra cacete Igual um babaca E tomava pesada E tapa na cara No dia na quadra da Portela A gente morava ali Na esquina da Portela Eu tava defendendo O samba Em homenagem A Olinda E a Portela O samba campeão O samba campeão Então dava pra ouvir tudo Lá de casa O nosso samba Era o terceiro Aí eu Eu era parceiro dele No Salgueiro No samba do Salgueiro Esse dia Eu fiquei o dia todo Correndo atrás de material Pra fazer eu E o parceiro O Mauri A Mauri da Cuica O nosso parceiro Mauri Martins É E quando eu cheguei Em casa à noite Primeiro não queria Deixar eu entrar Ela não queria Deixar eu entrar Trancou a porta Na época Tinha um bipzinho Assim O bip ficava comigo Teletrinha Teletrinha Caraca Teletrinha Vocês são velhos mesmo Ao chegar Vai apanhar Rapaz Prepara o louro Eu vi um lance desse Júlio É Um recadinho desse aqui Aí Hoje a gente vai levar Pra casa Olha Já vai começar Vai entrar o primeiro samba E eu preciso tomar banho Trocar de roupa Pra sair Eu falando Lá de fora Tá Aí ela abriu Abriu Trancou Escondeu a chave E falou E falou Não sai É Rapaz Aí deu aquela confusão Que eu precisava sair Não tinha outro cantor Né Eu cantava com o Davi do Pandeiro Davi Não ia Nesse dia Mesmo com surra E dupla Em Selino e Davi Caraca Rapaz Olha Esse dia foi Foi muito tenso Traumático também A gente brigou Cara Já tivesse aquelas Bostas de aposta A gente A gente saiu rolando Não Não porque Eu sou Serino Beste Não 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 Eu sou Eu sou Contra a violência Cara Mas eu tive que fazer um pouco mais de força com ela Pra ela poder Me liberar a chave Pra eu sair E outra coisa Eu tinha uma defesa A minha vida toda Eu apanhei Agora Eu encontrei uma melhorada Na minha performance Pra poder sair Pra disputar o samba Rapaz Você foi pra final Eu fui Ganhamos o samba E tu resolveu Pra voltar pra cá Eu fui com um arranhão na cara Eu fui com um arranhão na cara Mas o enredo era índio Tava tudo dentro do enredo Com a roupa rasgada Assim como sem botão É rasgada É Foi Aí já era beija-flor na época do Joãozinho Do menino Essa mesma pessoa Também Quase fez eu bater no carro Indo pra avenida Pra desfilar na Linz Imperial Cara Mas Serino Mas diz primeiro Como é A volta Depois da Ganhou na Portela Como é que foi a volta pra casa Foi com amor Não foi O porteiro falou pra mim assim Seu Celino Se eu fosse que você não subia Seu Celino Tem um problema aí O senhor Vai ali na garagem Tem umas coisas lá Que eu acho que são suas Me pertencem Essas pertencem Essa minha roupa Tava toda lá no chão da garagem Foi jogada a van Jogada lá de cima Deu sorte Poderia estar Tua picotada Ia ser bem pior É Aí sai de casa Eu já passei por isso Mas só tinha um short Uma brusa Foi traumático Mas Valeu muito a pena Valeu muito a pena É mesmo? Muita pena Júlio Apanhei pra cacete Então quem ama Pode apanhar Pode Claro Guardando as brincadeiras de lado Queremos dizer Que somos contra a violência É isso aí E que a violência Conjugal é crime Verdade Verdade Essa aqui foi uma brincadeira Que nós fizemos Com Serino Que foi uma Uma forma de dar um toque Uma coisa engraçada Menos pesada Menos pesada Mas aí é o que ele falou Era um amor Que na verdade não era uma surra Era um carinho Que ela tinha É Mas foi Foi Eu acho que tem Serviu de aprendizado Pra outros relacionamentos Tanto da minha parte Quanto dela Você evoluiu Você evoluiu Agora tem a pergunta Do internauta Pra Leonardo Bessa Pior que mandaram duas Olha só Duas lá por cima O primeiro falou assim Pergunta pro Leonardo Bessa Por que ele Que é um grande produtor Produziu por anos e anos Um disco excelente Do grupo de acesso Por que ele Apesar de ser um grande produtor Nunca aceita a opinião De ninguém Essa é a primeira pergunta Aí a outra pergunta É parecida Por que que Leonardo Bessa Reclama Quando a produção É dos outros Que os outros Não deixam ninguém entrar Mas na dele Ele também não deixa Ninguém entrar Por que isso Léo Vamos lá É Essa questão de produção Ela tem uma particularidade Muito grande Porque Um disco de escola de samba Eles são vários São vários artistas No mesmo produto É diferente de você pegar Ah vou fazer um disco com o Celino Vou fazer um disco com o Cirilo Vou fazer um disco com o Cláudio Russo É diferente Você tem um artista Que você tem que conduzir Durante 12 faixas Seja lá quantas faixas for O samba enredo não O samba enredo são No caso do especial São 12 artistas diferentes No mesmo produto E você tem que tentar fazer Com que aquele trabalho No final Tem uma unidade Sonora E às vezes A escola de samba Isso hoje em dia É muito comum Na verdade Hoje todo mundo É um pouquinho produtor Todo mundo Acha Acha não É o direito de cada um Também Querer impor De repente colocar Sua vontade Sua sugestão E às vezes Quem está no comando De um trabalho como esse Tem que ter O discernimento De fazer a pessoa entender Que de repente Aquela ideia Vai de encontro Uma outra coisa Que está vindo A linha do trabalho Está me entendendo Às vezes o cara Está vendo só o lado dele É o que eu falo Às vezes a escola de samba O artista da escola de samba É uma escola X Ela acha que o trabalho É o trabalho dela E quando na verdade É um trabalho conjunto Não é uma coisa individual Não é um pau de sebo Que você pega Cada um Faz a sua gravação Chega lá junto E bota para tocar Não é o caso Um disco de samba enredo Quando você tem um projeto Como eu fiz Para um grupo de acesso Durante muitos anos Foi conseguir trazer Uma unidade para o trabalho Mas isso não foi Uma coisa fácil Foram mais de 20 anos Fazendo isso Desde a época da associação Na escola de samba Você conseguiu colocar Essa filosofia Na cabeça dos caras Que tinha que ter Uma organização Tinha que ter Um planejamento Que algumas coisas Não caberiam Naquele projeto Porque ia fugir Da ideia Do projeto inicial E eu fui muitas vezes Traxado como chato Como inteligente Mas no final das contas Quando saiu O resultado final As pessoas tinham Que baixar a cabeça Pô, realmente A crítica Foi um negócio legal Mas eu também entendo Que você Como o dono da obra No caso do compositor O cara tem aquela Pô, seu filho Samba assim Quero que seja assim E coisa e tal E de repente Quando você vai Fazer um projeto desse Não é assim que funciona Aí quando é o contrário Quando eu sei Eu que estou do outro lado Eu penso exatamente Como você pensa Tá entendendo? Um dia você é pedra Outro dia você é telhado Isso faz parte da vida Não tem jeito Isso faz parte Tá vendo né, Serino? Faz parte É que não Faça o que eu digo Mas não faça o que eu faço Pois é Estou só prestando atenção Eu lembrei do negócio agora Mudando de assunto Não sei se foi RJTV Ou Globo Esporte O Serino apareceu Com aquele visual De motoqueiro Com jaqueta preta de couro Sim O cabelo dele Era meio Chitãozinho Tinha Tinha um moletezinho Tinha um moletezinho Eu acho que ele tinha Uma banca Pra São Espena Não era isso? Isso Eu nem abro dessas coisas A gente fabricava biscoito Meu pai foi o pioneiro Biscoito maravilhoso 3Z 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 E vou dizer o Serino Foi o cara que me fez Ter o maior desgosto Com moto na vida Por que? E depois Eu dei duas vezes De moto na vida Duas vezes Com o Serino A gente Foi em 94 Mais ou menos Sabele fazer uns Uns ensaios na barra Uns ensaios na barra De sábado à tarde Era uma loucura Na praia Bicho Era coisa de doido Doideiro Aí a gente saiu da quadra Na época A gente tinha linha amarela A gente tinha pela Grajaú Aí um desses dias Eu peguei a carona com o Serino Na moto Aí fui atrás Fomos pela Grajaú Era de dia Tava banho Tava aquele visó Aquele calor Tudo de boa Pô legal A moto é bacana Aí na mesma semana Na terça-feira Tinha reunião Reunião de Diretoria do Salgueiro Era as terças-feiras Vou pegar outra carona Eu morava Eu morava em Quintino Eu morava em Quintino É Tava morando em Quintino E ele me dava um bonde Que ele morava em Realengo Aí foi me dar um bonde Aí a gente passando Pela Praça Sete ali Viemos ali pela Pela Iguatemi Ali Pegamos aquela Pra pegar o A Praça Sete Pra seguir Aí um ônibus Fechou a gente ali Primeira queda Mas eu vi Aquele negócio gigante Na frente Crescendo Um ônibus Crescendo em cima da gente E o Celino Pelo amor de Deus Ele caiu no chão Daquele dia em diante Nunca mais Eu cheguei perto De uma moto Na minha vida E te agradeço A ele por isso Aquele carona Aquele carona Aquele carona Que no Eu não sabia Com o movimento Foi o que tem Celino Pelo amor de Deus Ele te deu um bolo Rapaz Foi uma época legal Foi bacana É época de Chico Mendes 1991 Minha aparição Pro mundo do samba Assim A gente deu um vacilo aqui Celino falou Das aventuras amorosas dele Falou do Dona do Baú Mas não cantou O samba mais cantado De 2001 Não é? Vamos cantar? Vamos cantar Manda a letra aí Se tu quiser emendar Já no Chico Mendes Porque a gente está falando Chico Mendes Vamos embora Qual é o Tom Lúcio? Si? Esse é o Lúcio Olha que glória Que beleza Do destino Pra esse menino Meu jezebô Ele cresceu Ele venceu Vivi sorrindo Com muito orgulho Foi cabelo Nasceu na Lapa Do Rio de Janeiro Esse artista é o enredo Da nossa tradição Foi no rádio Minha gente Hoje na televisão Isso aí Oi patrão Faz o dia mais contente A alegria do povo Ai Qual é o prêmio Lombardi? Diz aí Qual é o músico Quem sabe Canta aí Quem quer dinheiro? O aviãozinho Vai subir Qual é o prêmio Lombardi? Diz aí Qual é a música Quem sabe Canta aí Canta aí Juro Alves Meu cantor Quem quer dinheiro? O aviãozinho Vai subir Minhas colegas de trabalho Que beleza De auditório Abre a porta Da esperança Pega a mão na TV Boa noite Boa noite Eu gosto muito Gosto de você Ei nome Ei nome do amor Eu quero morrer de prazer Laiá, laiá Laiá, laiá É um baú de felicidade Vamos cantar Vamos brincar Vamos sorrir É domingo É alegria Viva o Santos Vem aí Vamos cantar Vamos brincar Vamos sorrir É domingo é alegria Quem tem cinco anos Vem aí Quer ver o homem destruir O que hoje encanta Sapucaí Falta maldade É ver o homem destruir O que hoje encanta O que gente? A sapucaí Amazônia Amazônia Que beijo encantado Ei, 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 ei Fauna tão linda Um verdadeiro festival de cor Terra rica em frutos e pesca Chegou o roi mensageiro Em defesa da floresta Terra rica em frutos e pesca Chegou o roi mensageiro Em defesa da floresta Os invasores Os invasores Do que que tem Por ambição Oi, calaram quem? Calaram o chego Tanto sequência Destruição Cararáô Cararáô O grito forte do índio Eco Eco Cararáô A natureza inteira Diz Livro diz que voa Doa passarura Da paz Doa livre Vai mostrar 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 Que essa área Vê que existe Para o mundo Respirar Para o mundo Respirar Quanta maldade é ver O mundo nem destruir O que hoje Canta Essa pulca E Quanta maldade é ver O mundo nem destruir O que hoje Canta O que a gente Passa A pulca E Pô, tempo bom Aí eu fiz Esse clipe Que você falou Da Da cabeluda Eu vendia biscoito Na praça São Espírito Com o RJ Foram uns 10 minutos Eu subia General Roca Eu saí Da General Roca Subia Aí ele Contestou os corações Cara bonitão Aí subia Eles filmando O grupo Hells Angels Atrás Foi isso mesmo Foi E eu subia Desembargador Exílio Eles filmando Uma produção bacana E descia Bom pastor Até voltar Tu pagou Aquilo ali Foi em matéria Comprada Não pode ser Não rapaz Foi Posso falar? Pode Se tu acha que pode O advogado O advogado Permite O advogado Permite O advogado Se responsabiliza Por nada O O O presidente O presidente Estava querendo Ter um romance Comigo Iiii Que isso Que isso Pera aí Agora deixa até arrumar Aqui meu Queria ter um romance Comigo Jerônimo Guimarães Falecido Aí ele falou assim Olha vou fazer um negócio Pra você Sensacional Tô 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 tratando aqui Com Qual é o produtor Na época Aquele bugadinho Que morreu Esqueci o nome dele Junto com o Teteu E Vai ser espetacular Você Vai lá no barracão Que eu vou te explicar Eles vão lá no barracão Vai te explicar Direitinho Então Aí eu deixei ele falando Né Mas Eu nunca vi Fez a linguiça Com batata Pra ele não O cantor É uma matéria Tão grande Num horário Tão importante Da gol Aí ele pegou Cara Era no pavilhão De São Cristóvão Era no pavilhão De São Cristóvão O barracão Sim Aí ele falou Vai no barracão Na volta Ele falou Vou te dar uma carona Eu não tinha carro Na época Tinha moto Não O moto Foi depois disso Tu vai falar Não Olha só Não 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 Aconteceu É fato A gente aqui É livre de qualquer preconceito Qualquer orientação sexual Cada um faz o que quiser Da sua vida É isso aí Não teve nada Não Não teve nada Só linguiça com batata Ele pegou Aí ele pegou Você não aceita a minha carona Pô Eu falei Cara Vou pegar o trem Que é mais perto Eu morava em Realengo E tal Vou atravessar a quinta Com você Troca um carro Na quinta da Boa Vista Ele Começando comigo Logo na quinta Passando a mão Passando a mão Na minha perna Tirando assim Ô presidente Olha Pera aí A gente tem mais Dois samba Pra me ganhar ainda Olha que glória Que beleza Desistindo Pra esse menino Oi Porra bicho É um passageiro Nada demais Que loucura Nessa 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 Carona que ele me deu Ele falou da moto Você precisa ter um carro Uma moto Pô Você precisa ir pro ensaio Pode ficar andando de ônibus De trem E tal Eu falei Legal Aí ele começou a passar a mão Na minha perna Assim Eu falei Aquilo me chocou um pouquinho Porque o meu cara é tão Mas eu deixei ele Achar que Tava bacana Que ia rolar Algum lance Alimentou Aí ele Aí fiz o Aí ele me deu Ele me deu a moto Ah O Leonardo Ele já servia Não, não Cara É porque Essa matéria Tinha que ter uma moto É Tinha que ter Aí Ele que bolou tudo Essa matéria é sensacional Cara Quem não viu Pô É muito boa Ele bolou tudo Ainda bem propaganda Da banca Pô É Tinha uma Tinha uma Tinha uma É Todo Ele já tinha preparado tudo Junto com a produção Da televisão E tal Qual a maneira Aí Passou umas Três semanas Ele Ele Me fez a surpresa Na quadra Ele falou assim Ó Agora Nosso cantor Está motorizado Nosso contrato Foi fechado E tal Teve aliança Nessa época Ele saiava naquela escola municipal Bento Ribeiro Bento Ribeiro Aí ele achou Cônigo Tobias Que ele fazendo isso tudo Que ele ia É Agora você Aí eu peguei tudo Deixei ele acreditar Aí peguei a moto Fiz a matéria e tudo Depois ele brigou comigo Não falou mais comigo Porque eu não Por que será, né? Tanto é Tanto é Que ele Me mandou embora E parou de pagar a moto Porque eu não Não fiz Agora Como é que é o amor Das pessoas Alguns dias apanha E outros dias Ganhar a moto Vou te falar Você tem uma Porra, cara Eu era Eu era Eu era bem bonitinho Na época Não, mas, cara Aí, aí, agora Que Eu vou te falar Que história bonita De vida Rapaz, mas tem Esse carota foi Foi posto uma mão Mas no samba Tem dessas coisas, cara Tem dessas coisas Eu acho que você É, isso na verdade Tem um nome, né? É Isso é um assédio moral Não Não, não O nome disso hoje em dia É assédio moral Quando o patrão Exerce do seu poder Sobre o seu funcionário Às vezes o amor Passa barreiras Passa barreiras Passa barreiras Vocês nunca passavam isso Detalhe Detalhe Eu conhecia a esposa E o filhinho dele Ah, tá tudo em casa Deixa eu te falar Uma coisa pra você Tá tudo em casa Vem a Júlia aí Vem a Júlia aí Vem a Júlia aí Quer fazer uma pergunta bem apimentada Eu acho que agora é pro Léo Manda a letra, minha amiga Peça na boa A gente é amigo, parceiro e irmão De longa data Só que, cara Vem um amigo aqui Teu fofoquito E contou uma história Eu quero que você conte pra gente Há um tempo atrás Na época do Salgueiro O Serginho era o responsável Pela indumentária da galera Quando o Serginho saiu do Salgueiro Você ficou responsável Por essa parte O que aconteceu Que tu foi pro Mercadão de Madureira Ver roupa de desfile Eita Cara, olha só Essa história já foi contada aqui Já foi contada aqui Mas é muito boa essa história Porque, na verdade Foi o carnaval de 2018 O Serginho ficou até 2017 E o Serginho Eu até comentei isso ontem Por incrível que pareça Comentei sobre isso O Serginho era muito bom Nessa parte de administração Do palco Questão de roupa Não tenho o que falar Foi um parceiro fantástico nisso O Serginho Um dos caras mais elegantes O cara Não, ele cuidava muito bem nessa parte A gente tava muito bem vestido Não tinha, sabe Ele cuidava muito bem disso Com a saída dele Eu acabei continuando na escola E até se eu permitir um parênteses Eu até queria falar sobre isso Porque isso vai chegar Nessa história do Mercadão É Uma das coisas que eu me arrependo muito Hoje no carnaval Foi ter continuado na escola Quando o Serginho saiu Porque ali pra mim Eu pensei muito mais na escola Do que em mim Como cantor Eu acabei aceitando uma situação Que me foi colocada Que eu Sem saber Ter noção do meu tamanho Dentro da escola E da minha história Eu acabei Abaixando a cabeça E aceitando E aceitando uma situação Que eu poderia perfeitamente Ter peitado E não ficado Porque me foi colocada Uma situação Onde eu tive que Dividir o microfone Nada contra ninguém Acho que todo mundo tem Tem direito ao seu lugar ao sol Todo mundo tá no samba Batalhando Coisa e tal Mas tem coisa na vida Que tem seu tempo Eu pra estar ali no Salgueiro Construí uma história Pra chegar Eu não cheguei ali No microfone principal da escola Muita coisa À toa Alô, muito Pelo na escola Com o tamanho do Salgueiro E eu já tinha uma passagem de anos Pra São Clemente Já tinha passado pelo especial Então tinha toda uma bagagem Pra estar ali Eu não estava ali à toa E de repente Me foi colocado Um parceiro de canto Que não tinha Nem 10% da história Que eu tinha No próprio Salgueiro Não tinha história nenhuma No Salgueiro Não tinha história nenhuma No Carnaval Foi uma situação Que aconteceu ali E todo mundo Acho que todo mundo Tem noção mais ou menos Do que aconteceu E eu acabei aceitando isso Eu não falei pelo Tuninho Porque o Tuninho É um garoto que veio Da escola Mirim Um garoto que Inclusive hoje Ele está trilhando No caminho correto Ele hoje é intérprete Da Academia de Niterói Trabalho belíssimo Cantando na Independente de Olaria Lá na Série Prata É um trabalho fantástico Tuninho é um grande talento E estava na escola Há muito tempo Então de repente Eu aceitei uma situação Que pra mim Pessoalmente foi prejudicial Pra escola Foi legal que eu consegui Abafar uma crise Eu acabei servindo De avalista Pra abafar uma crise Que se instaurou Naquele momento ali E hoje realmente Eu não teria aceitado Aquela situação Arrependo muito Mas chegando O mercado de Madureira Tiramos a medida da roupa Carro de som Beleza E fomos lá Fomos pegar a roupa Experimentar a roupa Pra pegar a roupa Era a nossa roupa Era uma roupa O cantor oficial De uma escola Como o Salgueiro Uma escola disputando Tito Uma escola de ponta Mal vista Uma roupa muito feia Era uma segunda pele Tipo de embalada Com uma camiseta Cortada branca Um chapéuzinho Sem nada Sem nada Branco Branco sim Eu falei Caraca bicho Aí eu Na sala do diretor de carnaval Era o Na época Era o Era o Alexandre Aí a presidente Na época Era a Regina Passou assim Presidente por favor Vem cá O Toninho tava Vemchendo com a roupa Vem cá Isso aqui é a roupa Que o cantor do Salgueiro Vai passar na avenida Só tenho certeza Que essa é a roupa Que o seu cantor Vai vir na avenida Ela olhou assim Arregalou o olho Não, isso não tá maneiro Isso tá horrível Só que assim A 3G do desfile Não tinha como Mais fazer outra roupa E o enredo falava Sobre a história Do vento do mundo Tinha uma conotação Meio espiritual Qual é a solução Ah cara Vamos no mercadão Procura lá Uma roupa De negócio De Diogância Um negócio mais bacana Aí ela me deu O cartão da escola Com a senha Mas não tinha Como resolver Não tinha outro jeito Ali Aí a gente foi procurando Aquelas E essas roupas De São de candomblé Elas não são Feitas repetidas Elas não são feitas em série Elas são feitas Peças únicas Falei Caraca A gente não vai encontrar Aqui 3 roupas iguais Pra 3 cantores Então a gente vai pegar A mesma cor Tenta pegar mais ou menos O mesmo modelo E tentar Aí botou uma maquiagem No dia Também fez uma maquiagem Mais bacana Mas não tinha outro jeito A gente ficou me sacando Até hoje Nessa história Mas foi uma solução Que não tinha outro jeito A gente não ia vir de terno Porque o enredo Não tinha nada a ver Não ia vir com blusão O cantor do Salgueiro Não podia vir mal vestido Então a gente fala Uma roupa até bacana Inclusive uma das minhas roupas Uma das roupas A minha Eu cedi pro Pichulé Depois Pichulé até bem Inclusive na final da Grande Rio Do Pedra Preta Ele defendeu o samba Ele tava até olhando No vídeo Então a roupa serviu De alguma coisa Serviu pra caramba Passou de pai pra filho Passou de pai pra irmão E foi isso A pessoa me sacaleia Que eu fui meio a cada Mas não tinha outro jeito Não tinha como resolver Essa tua passagem no Salgueiro De ser o primeiro Há quantos vezes comigo Agora na viradora Eu até abri mão Pro Vanderpitt Cantador Ah imagino Esse ano Abriu mão pro Vanderpitt Esse é um cara maneiro Embora Não comprometemos Deixa pra lá É assim Sei que ele Tá Como é que se diz Tem feito um bom ensaio Pra chegar ao meu nível O negócio É bem diferenciado Cara foi bom falar Essa história É muito divertido Eu vou ser até aleatório agora Mas quem não conhece O Mercadão de Madureira Quem é do Rio não conhece Quem é de fora Nunca veio no Rio Mercadão de Madureira Principalmente É Pra religião De matriz africana É o lugar É O lugar O O Jorge O Jorge Arthur lá O Jorge Arthur ia comprar coisa Com o nosso samba Da de jogo E eu me lembro Que no comecinho Quando eu tava começando Meu parceiro falecido Serginho Taquara Meu parceiro querido Não era parceiro só de samba Era amigo Eu vou mandar um abraço Por Robson e por Ricardo Que são filhos deles São amigos Que me viram começando E eu perdi um samba Na União do Parque Curicica Eu me lembrei agora do meu Sobre Mercadão Sobre Mercadão Era lindo Era lindo Eu me lembro do meu refrão Que era Quanto tempo passou Zoeira Quem não te acompanhou Marcou bobeira 90 anos São de amor ao Mercadão Mercadão de Madureira Quanto tempo passou O samba era bonito Mas O que ganhou também Sensacional Era do Tionzinho Inclusive se eu não me engano Paulo Bispo Era Ele fez a atenção E por falar do Tionzinho Eu no ano de 2001 Ganhei o samba Na Grande Rio Era eu Carlinho Ciro E Zé Luiz E nessa época A gente estava indo Muitas outras escolas Ver as disputas E eu fui torcer Para um samba Que você cantava Na Boa Boa Tu viu O samba Que perdeu Era lindo Tu consegue lembrar Desse samba Consigo Vamos cantar ele Léo também sabe Deve lembrar Quando Resolveu criar o mundo Isso é lindo Cara Carotão Carotão Não Não Quando Resolveu criar o mundo Em um segundo Dando retoque final Deus num delírio De grandeza Desenhou a natureza E pintou o Pantanal Fez o mar de xaraés O céu mais azul Um lindo luar Fez cobra Grande jacarés Aves feitas Flores Para enfeitar Só pro berrante Peão No carnaval Do salgueiro Do salgueiro Vem patacar Meu coração Pantaneiro Ao pro berrante Peão No carnaval Do salgueiro Faz palpitar Meu coração Pantaneiro Do império Do sol Recebi De herança A comunidade Fui do acuru E aprendi Cavalgando Amar A liberdade Da península Ibérica Veio O conquistador Mas meu povo Que é valente Enfrentou aquela gente Expulsou o Iguaçu Nem conhecer As minhas prendas Meu folclore Minhas lendas Navegar no Rio Paraguai Sou o tuiuiu Mais orgulhoso E num voo majestoso Vou aonde o vento vai Vou cantar e sambar Eu vou Salgueiro é escola É amor Sou fauna Sou fera Sou flora raiz O santuário natural Desse país Vou cantar e sambar Eu vou Salgueiro é escola É amor Sou fauna Sou flora raiz O santuário natural Desse país Mas quando Eu vou lembrar um samba Até aqui também Que quando Quando eu conheci o Celino Pessoalmente Ele defendia o samba Do Tiãozinho Era Dia de 89 Do Do Templo Negro Do Templo Negro Ele defendia um Ah eu não lembro não Não lembro não Fala que não era nascido Faz igual o Júlio Perdemos Perdeu para o Jorginho da Cadeira Não Não No 89 Perdeu para o Demar Demar Foi do Ebaena Debaena É Ebaena O Jango Cachambuco O nosso era Ah eu perdi Estou velhinho Estou velhinho Fazer 63 anos Chegando Chegando lá Perto do Júlio Mas então Dispulto de samba Tem muitas particularidades Assim De sambas que perdem A gente mesmo Perdeu Tanto de samba Lá Eu vou dar uma Perdi um samba Até puxando um pouquinho Para frente Um samba Que você gostaria De ter assinado Vocês dois E um samba Que vocês São apaixonados De vocês O maior orgulho De você Nessa época O meu O meu Mano do Batuqueiro Com certeza É Acho que foi um samba Que Teve toda uma Uma temática Em volta dele Desde a disputa Foi tudo muito 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 extremado Naquela disputa E por incrível Que pareça Eu vou dizer Pouca gente sabe Eu era o samba Que perdeu Eu vou dizer Por que Que eu era O samba Que perdeu Eu achava Um Batuqueiro Fantástico Só que o Salgueiro Vinha de uma linha De sambas Desde lá Do samba do Cordel Que era o samba Do Marcelo Mota Que tinha uma linha Aí veio o Gaia Que era O Gaia aí De 2015 Que era do Do Du A parceria dele Mas que tinha Mais ou menos Mal bem A mesma linha E naquele ano O samba Do Gonzaga Ele trazia Um lance Diferente Diferente E na época Até quando Conversava sobre isso Conversava muito Com o Dudu Azevedo Na época Cara Esse samba aqui Me lembra muito O O Lelê O Lala O Pega No Gonzaga Porque ele tem Tem uma linha De repente Pode ser que Para o Salgueiro Para o enredo Que é Possa trazer Uma Isso é o meu pensamento Na época Lógico que o Malum Batuqueiro Hoje Não Se tornou Se tornou um fenômeno Mas a gente Imaginava Na minha cabeça Imaginava naquela época Que esse samba Do Doi 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 Como foi batizado Ele traria Para a escola De repente Um componente novo Não seria aquilo Mais do mesmo Não que o Malum Batuqueiro Fosse mais do mesmo Mas Mas tinha aquela linha Que o Salgueiro Vinha trazendo Sabe Repetidamente E que não estava Emplacando De repente Vamos tentar um negócio Salgueiro Dar uma guinada Salgueiro tinha Essa 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 Esse carimbo De poder fazer De poder virar A chave Do samba Porque já se fez isso Outras vezes Outras oportunidades Desde o Pega no Ganzê Com o Esporte de Coração Quando o Salgueiro Fez o Esporte de Coração Passou todo mundo A buscar o refrão O refrão perfeito É verdade O próprio Salgueiro Ficou anos e anos Escolhendo sambas Ah não Esse aqui é o novo Esporte de Coração Ficou buscando Nunca veio Mas nunca veio Qual deles O Malum Batuqueiro O que você acha Que é o teu Não O Malum Batuqueiro O Coro vai comer É que eu sou malandro O Malum Batuqueiro Cria lá no ovo Do Salgueiro E não acredita Bate de frente pra ver O Coro vai comer O Malum Batuqueiro O Malum Batuqueiro O Malum Batuqueiro Melões Calçadas O Mestre Sala Das Madrugadas É o Filho da Sorte Eu sou É do sombra O meu Por favor Tira sorte Tira mundo Balando Desagirá Quem das cadastras Sou eu Pode apostar O Samba O Samba Batiu O meu povo A cantar Dia a dia O Malum Batuqueiro O Malum Batuqueiro Quem sim a filosofia O escravo da poesia Me deixa o levão Eu vou O meu fute de bielas Chegou O balão das favelas Quem me protege Não dorme Meu santo é forte É quem me guia Na luta de cada manhã O mensageiro da paz De Larões e Sarabás É que eu sou malandro Batuqueiro Cria lá no morro Do Salgueiro Se não acredita Bate de frente É branca Aí que tá Esse bate de frente Pra ver Era o original E aí naquela discussão De mexer no santo Depois que o Samba ganha Tem aqueles ajustes Que o pessoal faz Aí tem os outros Não podemos botar Bate de frente Não, cara Vamos deixar O Salgueiro quer Não Vamos tentar Um negócio mais Chapa branca Que o malandro No final do enredo Realmente O último carro Pedia a paz Mas o bate de frente Pra ver agora Já ficou mais do que Carimbado Como a marca Desse refrão E é um samba Que hoje você canta Eu particularmente Qualquer roda de samba Que eu vou Eu tenho que cantar E é impressionante Como que esse samba Ele ganha uma vida própria É verdade Ele ganha uma vida O pessoal canta Você vai Até em lugares Que não são tantos De escola de samba Vamos dizer assim Roda de samba mesmo São Paulo Belém Qualquer outro lugar O pessoal canta É um samba Que ganhou o público E agora Tá faltando outro O outro Aquela O que Não, não O que você Gostaria de ter assinado Gostaria de ter assinado Pode ser de qualquer escola Pode ser de qualquer escola A qualquer época Ah, então Então eu vou Um samba Gostaria de ter assinado É do coração mesmo Coração O talento Corre em chão Esse é Zé Nos braços Na multidão A galera não sabe Já se inspira Só o Maurinho Netinho Corre em chão Esse é Zé Nos braços Na multidão Eu falei que eu sou Sou Um pedacinho Dessa festa E lá vou eu Dessa folia Pega a perna Pra te levantar Oh, Zé Zé Tu és razão Nesse porreira Na nossa escola Muito mais que tema Tu és a tua prática Viva no cordão Que era mais É verdade A mente Mente em cena Nos palmos No teatro Dessa vida Negra Pura For Mulher Sinto E o mesmo fã Num canto de amor Hoje as garças Se irmanam Tudo se transforma Nesse show É a dança É a gente Deixa o coro Balançar Desse mar de alegria Faz a onda Te levar É a dança Deixa o coro Balançar Desse mar de alegria Faz a onda Te levar Remondurei Remondurei Em pensamento Vou ver a tela Do meu coração Hoje a tua estava Estão bonita Revivendo a nega chica Que fascinação Vamos lá, escola Anda que ainda é tempo Tempo de mostrar bem mais É a glória do artista Mas cantando e tão bonito Que não se desfaz O talento Esse samba de 1989 Arrastão de Cascadura Zezé é um canto de raça Em homenagem a grande Zezé Mota É um samba assim Que ele tem um Um apelo Vai cantar o dele Vai cantar a opinião dele também Esse samba foi Sandar de Ouro do ano Como eu falei Já se inspiração A Mauri Netin Já se Está vivo Foi convidado Para vir no nosso programa A Mauri Netin Estão brilhando No infinito Grandes compositores E uma coisa importante Eu passei Antes de chegar na Portela Eu passei pela Arrastão de Cascadura Eles tem Trocentos sucessos No Arrastão Foi a única parceria Que eu vi E não foi só nesse samba Foi em outros Vários Que conseguia fazer Samba Na segunda pessoa Do singular Tu Tu és Tu és Sem errar português Que é muito difícil Impressionante Ninguém faz em tu É muito difícil isso E eles faziam O Arrastão Tem uma galeria De samba sensacionais Sensacionais Agora vamos ao Celino Eu gostaria de Teu melhor momento Na sapucaíra O melhor samba O meu samba Que eu gostaria De ter assinado É o Gosto Que Me Rosco Até porque Você Você Não Eu participei Desde Da Construção Construção do samba Todo Com o Gelson Com o Rubinho Rubinho É de Rubinho Noca Meu parceiro Rubinho Grande abraço Colombo Por cara Assim Eles me chamaram Eles me chamaram A gente Combinou isso tudo Ainda na viradora Na época Eu conheci o Rubinho É Aí E tem uma historinha Cara Porque o lançamento Desse samba O Noca Ele Eu me atrasei Pela primeira vez Eu nunca tinha me atrasado Para cantar um samba E ele O Rubinho Era promotor de justiça Já na época E não podia Ser filmado E estavam fazendo Uma matéria Com o Noca Em televisão Eu era o primeiro samba A Portela Naquele dia Marcava as oito Mas começava Quinze para as nove Nove horas Aí começou Oito e meia Em ponto Por causa da televisão Não sei o que O horário E eu me atrasei E foi na apresentação O samba Cantou Noca E Rubinho O Rubinho Naquele Virava Tanto De costa Para não aparecer De costa Para não aparecer Cara Que não podia Porra E rolou um estresse O Rubinho Eu vou te prender Vou te prender Mas Rubinho O cara Começou cedo Começou no horário O horário é esse Da obra Bravo Bravo Meu amigo Calma A gente vai ganhar O Rubinho É gente boa demais Cara É gente boa demais É uma paixão Acho que é doa Sol Sol Só o som Abraão Alas Deixa a portela Passar É a voz Que não se cala É canto de alegria No ar Abraão Alas Abraão Alas Deixa a portela Passar É voz Que não se cala É canto de alegria É carnaval É carnaval Oi O Guinho Abre as portas Pra folia É tempo de zambar Mostrar ao mundo A nossa alegria Que veio Vem Bailando pelo mar Pelo mar Pelo mar De lá pra cá Oi Nasceu essa mar Samba Que me faz feliz Em sua raiz Tem atentores E bate o bumbum Bate o bumbum Uma vez é pereira Me faz madureira De novo sonhar A portela Não é brincadeira Sacode a poeira Faz o povo dele Gosto que me roja De você amor De você amor De joga seu perfume Hoje eu tô Praça 11 Praça 11 Desço das nossas fantasias Deixa falar Deixa falar Deixou no peito A nostalgia Dos anjos Dos anjos Bocos e fogão Dos páscarados Dos salões Dos páscarados Dos salões Deixou no peito Deixou no peito Deixou no peito Primeiro Primeiro Eu nunca neguei o meu coração portelense E esse ano Eu fui ver a apuração No portelão E o povo tava agitado E o povo tava agitado Porque havia a possibilidade De a portela ser campeã E eu não gostava Daquela agitação Então no portelão Peguei uma cadeira Botei ela Do lado do palco Peguei uma tabela E fui fazendo As notas Escutando um ratinho E fazendo Lembrar também Um dos maiores De carros de som Que passou na avenida Tinha Rixa Carlinhos de Pilares Rogerinho Renascer Anderson Paz E por incrível que pareça MC Colibri Ele também tava Que era o Pedrinho Colibri Cantor Que era da Seta Saindo E a última coisa Esse ano Eu ia pro tricampeonato Meu samba caiu Muito cedo Eu não fiz um bom samba E eu apoiei A parceria Neném e Isaac Que era um bom samba O Neném Foi um dos caras Eu só fiz samba com ele Uma vez Que foi um ano depois Foi o 96 Eu fiz com ele Eu e o Zé Luiz Fizemos com ele e com o Isaac Ele em um ano Me ensinou Muita coisa Eu não sabia fazer samba Com passagem Pra menor Pra maior Se eu começasse menor Ia até o final Ia até o final E maior Porque todo mundo sabe Que eu comecei letrista Ou quem não sabe Eu tô falando agora E depois que eu comecei A desenvolver a melodia Graças a Deus Então Um muito obrigado A Neném Polícia Cavaquinista E compositor Autor de Cigana Cigana Aquela música Que tocou aquele pagode E aconteceu um negócio Um negócio Nessa final O cara é incrível Os cantores do Neném Sempre foram Roger da Fazenda E principalmente Davi do Pandeira Dois grandes cantores Na época Pra disputa Só tinha um Que pegava esses dois E tá aqui A minha frente Serino Dias Eram os reis da disputa Verdade Roger né Ganhava muito Davi ganhava muito E ele ganhava muito Verdade Quem não lembra Talvez Paulo Renato Hoje Paz da diretoria Fábio Pavão Lembre Pra avenida iluminada Lá vou eu Lá vou eu Encontrar a minha amada Lá vou eu Lá vou eu Embalar a batucada Lá vou eu Lá vou eu Pois o samba Não morreu Nem morrerá Pra ver O Davi Botava abaixo A quadra Com esse reprão Aí o que aconteceu Daqui a pouco Os caras começaram A ficar nervosos E não era Porque ia perder o samba Ou que achavam Que ia perder o samba O Quinho Do Salgueiro Era muito amigo Do Neném E o Neném Amigo do Arizão Do Salgueiro Arizão Arizão A gerente geral O Neném fez vários sambas Por fora no Salgueiro E ganhou Não teve samba Por vários sambas Vários sambas O Neném ganhou por fora E ninguém sabe O Quinho foi lá E o Quinho falou assim Neném Vim cantar teu samba Na final Eu tenho essa dívida Contigo O samba é excelente Independente de quem vai Ganhar ou não Eu quero cantar Esse samba na final Aí o Neném Chamou o Davi Só que o Neném Não falou assim Davi Ele vai cantar contigo O Neném O Neném falou assim E o Neném Era marrento Mas nessa ele Não foi marrento Ele foi até um cara Extremamente educado Falou assim Davi O Quinho é meu amigo Você conhece o Quinho há anos Ele veio aqui Me prestigiar Independente do resultado E quer cantar O nosso samba Mas quem vai decidir Mas quem vai decidir Se ele vai cantar O nosso samba É você Aí o Davi falou assim Neném Foram mais de dez Eliminatórias Quem roou o osso Foi eu Ele não vai cantar não Se ele não cantar Eu estou indo embora agora Caraca Eu faria assim Meu Deus O cara está com a seleção brasileira De cantor O Quinho naquela época Era o Era o boom É Noventa e quatro Noventa e cinco E o Davi falou Não vai cantar Senão eu vou embora Porque quem gravou Fui eu Quem começou no primeiro dia Foi eu Chovendo foi eu Fazendo o sol Fui eu Então Eu não vou deixar Hoje é dia Eu e os meus companheiros Aqui brilhar Cara A história É Isso tudo vai pra Deixa tenso Eu já passei por isso Várias vezes É também o seguinte Aquilo que Mas era eu Tudo que é combinado Não sai caro O que é combinado Não sai caro E hoje Neném Roger da Fazenda Davi do Pandeiro Isaac São estrelas Eles tem um samba De 81 da Portela Do Neném Que ele perdeu Que era assim Eu lembro até hoje Cantou uma vez Só pra mim Hoje há saudade Que invade o meu peito Lembrança viva Dentro do meu coração Eu um dia Também vou virar Saudade Vou virar Constelação Oi Hoje há saudade Que coisa bonita Eu um dia Também vou virar Saudade Vou virar Constelação É uma homenagem Um cara Que com um ano De samba Fazendo comigo Me ensinou muito Entendeu? Legal tem isso Né cara É como o meu tio Tchauzinho também Que me ensinou Pra gente passar Pro Pro nosso tema Aí do programa Eu precisava Você ficou me devendo Um samba Um outro samba Que eu amo Vai tocar pra mim Um você queria Ser assinado Outro que você Eu vou tocar Das flores da Rocinha Que eu amo demais Isso aí Vamos lembrar Rocinha Você tem alguma coisa Com o Richa Que foram dois samba De que o Richa Dependeu? Eu vou sambar Com a mente samba E ver brilhar A flor do amanhã Eu vou sambar Com a mente samba E ver brilhar A flor do amanhã Floresceu Floresceu O jardim A poesia Fez feliz O meu cantar E ser o rei Nessa folia Sou a borboleta Eu sou O despertáculo No dia Apesar Da discriminação Em versos Vou mostrar Minha Rocinha Tão florida Rezadando amor Nessa passarela Em flor Apesar Apesar Da discriminação Em versos Vou mostrar Minha flor A flor A flor A flor A flor A flor A flor Nessa passarela Em flor Na brincadeira de roda Apareceu a margarida Realizando os meus sonhos Colorindo a minha vida Na brincadeira de roda Apareceu a margarida Realizando os meus sonhos Colorindo a minha vida No jardim Nos meus jardins Nos meus jardins Apareceu a flor 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 Minha linda jardineira Vem regar o nosso amor Vem amar a noite Lindas damas É o amor Minha linda flor De laranjeira Que fascinação De conheço meu nome Cala a boca do leão Na flor Da idade Vou gozando a vida Vitória É de amor Cidade Provozão Hoje eu quero é cantar E se eu peço a curtir A princesinha Nessa boca Eu vou zampar Com a mente sã E ver brilhar A flor Do amanhã Eu vou zampar Com a mente sã E ver brilhar A flor Do amanhã Seria uma coisa engraçada Que eu falei pro Cláudio Que ano que vem Eu quero juntar Essa nata De compositores famosos E levar pra fazer Um samba na Rocinha Não foi isso que eu falei pro Cláudio? Eu tô ajudando a Rocinha esse ano E assim É É Rocinha É uma escola Que tem uma quadra Uma comunidade E que eu acho que a gente deve Até falei Cláudio Vamos pensar no Guia Você vai me ajudar lá Uma excelente quadra Por sinal A gente Fazer uma Uma Um renascer das cinzas Vai ganhar O que vai acontecer Mas assim Eu gostaria de ver Os compositores Meus amigos E parceiros Pra gente ter um grande samba Uma grande disputa Naquela quadra lá Já estão convidados? E vocês estão convidados A gente participar lá Vamos dar essa força Bora sim A gente já tá caminhando agora Pro final do programa É agora que a copa vai beber Passa muito rápido Mas eu vou falar um negócio pra vocês Que é uma parte triste Eu sou um cara Que acho Que quando a visita Vai na minha casa Se ela jogar Uma partida de sueca Comigo Ela pode ganhar Porque ela é a visita O Júlio acha Que se eles Disputar Cuspe a distância A visita não ganha nunca Então a gente vai fazer Uma brincadeira agora Eu até aceito perder Empate técnico O Júlio Ainda mais com vocês dois É Eu e o Celino Temos uma passada Aí na vida Que eu também não aceito não Vamos botar isso pra dentro É uma brincadeira Que a gente faz Eu queria te fazer Um favor Deixa eu segurar Essa vez eu quero ficar com o tema O tema Você vai ficar com a escola É uma brincadeira A gente É um refrão Que a gente propõe Sorteia-se uma escola E um tema Eu vou fazer uma linha cruzada Porque eu quero esse tema Pro meu amigo Celino Fala aí Fala aí Vamos lá Cláudio Sorteia Um tema E uma escola Cada um sorteia Vocês vão abrir E a gente vai ter cinco minutos Pra fazer um refrão Eu sei que vocês são mais cantores Compositores Mas eu tenho certeza Que dessa cabeça O Léo é compositor Eu sou meia bomba Não, você é compositor Não tem problema Eu sou compositor Deixa eu mexer aqui Eu sou chato de pilares não Vambora Segura aí Que faz na hora Agora você pega aí Segura aí Bota pra lá Cláudio Pera aí Primeiro Fala qual é a escola Império Serrano Império Serrano Me dá que eu vou mostrar aqui Você, o tema Cosme Damião Eita Império Serrano não tinha aparecido aqui Não tinha aparecido Não tinha aparecido Então, Zerivo Aqui a gente Tem um papel bonito Pra fazer A canetinha A caneta A Júlia daqui a pouco Vai aparecer Contando o tempo Porque aqui tem isso A coisa é séria Vamos lá Cirilo é juiz Porque não pode ter armação Entendeu? Geralmente dá empate Hoje eu não vou deixar Dá empate não Vai começar? Vai começar agora? Já é agora? Já começou É nós contra eles? Tem moleza não É Vamos lá O bra-bra-bra-bra-bra-bá Então vem aqui Vem aqui Vai aonde? Vai aonde? Ó a Júlia aí Ó a Júlia aí Vai aonde? Não me dá moleza não, Júlia Quero ver o que vai sair desse duelo Vamos lá, Claudio Vamos por aqui Letrista Tem cantor Tem músico Eu quero ver O que vai sair daí? Tô esperando Prepare o papel e a caneta Que vai começar Manda a letra Quem sabe aparece Aquele refrão popular Manda a letra Aquela pergunta marota Não pode faltar É treta Cuidado, amigo Pra não gaguejar Tô mandando a letra Tô mandando a letra Tô mandando a letra Júlio Alves Tá mandando a letra Tô mandando a letra Tô mandando a letra Tô mandando a letra Claudio Russo Tá mandando a letra Vai, 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 vai Tá me amendo Tô mandando a letra Chefe de doce No orto Pacuça de aflaca Vem brincar Gira a coroa Que eu amo Salve,問到晚 Império ser shepherd Cheira de doce, no ar, bagunça a casa, em brincar, gira a coroa, eu amo o São Vitor, Vitaleão, no Império de Serra. E aí, cês sabem? Isso aí já tem em outro lugar. Aaaah! Nada se cria, nada se cumpria. Pera, 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 pera. 9. 9.9. 9.9. É porque já tem, cara. Me ajuda, ó. Vambora. Tem fundamento a quadra do Império Serrano. Tem fundamento a quadra do Império Serrano. Casa de comunidade que faz samba todo ano. Quando é dia de Jorge, põe tempero no feijão. Doce para a criançada, salve Cosme e Damião. Tem fundamento na quadra do Império Serrano. 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 Casa da comunidade que faz samba todo ano Quando é viagem joia, hoje tem pelo no feijão Doce para a criançada, salvei Cláudio e Damião É o Juliano Samba! Que patô! Não tem julgamento não, fiquem? Não tem julgamento, eu vou falar uma coisa pra você Alô, dá só um minutinho, tá falando aqui, ó Vá, vá tá falando comigo aqui Olha, vai juntar o samba? Como assim? Vai juntar Fusão, fusão E o júri ainda dá o adiantamento, hein? Tá no teto, tá ali, tá ali Tá ali, aqui tá incompleta, aqui era outra Juntou, acabou Juntou, vamos só Juntou Que sorte é de você, né? Tem cheiro de doce Juntou Juntou Eu queria aproveitar a oportunidade, Cláudio De falar aqui em público, né? E te agradecer Porque eu tô indo pro Quarto desfile da Renascença de Acarapaguá E cinco anos de escola Teve um ano que não teve desfile, mas Tô lá desde que cheguei lá em 2019 E... Já três carnavais eu canto sambas Seus Com a sua marca, com a sua assinatura E esses sambas me deram nesses três anos Três prêmios consecutivos Em diversos sites, né? E com certeza pra um cantor Você tem um grande samba pra cantar Você tem que ter um, né? Um grande poeta Compondo pra você E graças a Deus eu tive essa felicidade, né? E quero te agradecer em público Eu agradeço muito Falar pra comunidade da Renascença de Acarapaguá Que eu não tenho ido muito lá Mas eu amo essa comunidade Eu fiz de lá o quintal da minha casa E André Augusto Vou chamar de Dedé do Posto 7 Grande Dedé Eu não gosto de Dedé do Posto 7 Eu gosto de André Augusto Se um dia eu errei Foi por te amar demais Eita! Ai, Dedé! Segura, segura, Dedé! Segura, segura, Dedé! A gente já tá quase acabando Tu ganhou o samba das Marias? Pra Renascer? Das Marias é Gil Subergine Que ele aqui cantou É sensacional o samba Eu perdi um samba com o Tchãozinho lá muito bom Também era bom? Eu tava lá tocando com você, né? Tchãozinho Perto Velho Tchãozinho Perto Velho Então a gente podia fazer o seguinte Antes da gente ir pro término Tu canta esse samba que tu lembra Renascer E tu canta o samba que tu mais gosta da Renascer Vamos fazer uma parte só de Renascer Isso aí Coisa linda, coisa linda O Silvio tá cansado, hein? Não lembro o tom É ruim, hein? Não lembro Gira Maria Baiana Pode girar A festa é sua, Maria Vamos cantar Gira Maria Baiana Pode girar A festa é sua, Maria Vamos cantar Maria, a mãe preta da senzala Dos filhos brancos do senhor Maria dos salões, noites de gala Maria alegria Maria do amor Quero me afogar nos seus abraços Renascer no fogo da paixão Maria o seu nome, principia Maria Na palma da minha mão Maria da paz Maria da paz Maria da fé Maria do cais Maria do candomblé Maria da paz Maria da fé Maria do cais Maria do candomblé Cada emoção, cada lembrança Traz gravado o nome de Maria A primeira namorada A primeira namorada A professorinha que tive um dia Maria o seu nome está presente Nas histórias gigantigas infantis Foi mulher forjada em aço Na lenda do cangaço Maria bonita Lampião era feliz eu vi E o céu no olhar azul de Maria No olhar castanho de Maria Adormeci E o mar nos olhos verdes de Maria Nos olhos negros de Maria Adormeci Gira Maria baiana Pode girar A festa é sua Maria Vamos cantar Gira Maria baiana Pode girar A festa é sua Maria Vamos cantar O samba que eu mais gosto da renascença Gira Maria Ô Mércio Sala Quem disse não a falar Ô Maria Sai valência do mar A chibata Não está na mar Traz dos sonhos Traz um velho gás Almirante João Almirante João Sou Carolina de Jesus Cadê a água papelão Você navega a sua cruz Na correnteza A sua voz foi mergulhar Eu fiz os versos A fortaleza Pra morar Tua filha da miséria Você nasceu pra guerrear Nós somos a liberdade Nós somos a liberdade Eu sou papel Você é o mar Nós somos a liberdade Eu sou papel Você é o mar Sobrando em mim Na escuridão Sem ter você Inspiração Oh 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 Desatamos nós Hoje é a renascer Fala por nós Oh Oh Desatamos nós Hoje é a renascer Fala por nós João João Nego feiticeiro O timoneiro Conquistador Carolina Carolina É a alforia Poesia da alma Que se libertou Na luta contra a tirania Na ressaca da harmonia Ombro anseando Legão dos mares É minha bandeira Ganhando mares Faça a bandeira Guarapara O leme da revolução Salve a negru Salve a negru Salve a negru Não Resgatada Dos morões Ô Médio Sala Que a gente ensinou a balar Ô Marlinho Abalho 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 O interessante Que o Claudio conseguiu fazer Dois sambas diferentes Para o mesmo Samba Parecido Que é a história do João Cândido Do Médio Sala dos Mares Que por acaso é o tema da Da Twitch esse ano Então ele fez Logicamente com o Henrique da Renascer Tinha uma outra temática Caralho Jesus envolvido e tal Mas ele conseguiu fazer Dois sambas com uma temática Bem próxima Totalmente distintos E dois belíssimos sambas Eu vou te falar cara Eu não sei o que acontece Todo mundo sabe que eu visto farda Mas eu não sei o que acontece Com esse tema E com a história desse personagem Que é um dos maiores heróis Da história brasileira Era um marinheiro Que no ano De 1910 Já havia sido extinta a escravidão no Brasil Havia um bom tempo E a marinha ainda praticava Castigos físicos Principalmente chibatada Que isso E esse marinheiro com seus amigos Eles foram na Inglaterra Pegar alguns navios Que o Brasil comprou O Brasil nessa época Com essa compra Tinha uma das maiores marinhas do mundo E ele lá Na Inglaterra Ele Ficou um bom tempo lá Ele fez contato Com as lutas sindicais E com as lutas Dos próprios marinheiros e soldados Da Inglaterra Onde não havia Castigo físico Quando ele chega aqui Eles começam a pensar Em acabar com aquilo tudo Até Que um marinheiro Do navio Minas Gerais Ele é encontrado Ele é encontrado Com uma garrafa de cachaça E a ordem do comandante Do navio Foi dar 250 chibatadas Nas costas dele Foi isso Que fez A revolta eclodina Por isso que o samba da Tuiti fala Veio dos pampas Para salvar Minas Gerais Mas toca muito No meu coração Esse tema Essa história Acessibilidade E por incrível que pareça Eu não sou da Marinha Mas tenho amigos da Marinha E essa história Do João Cândido Até hoje na Marinha É proibido falar Proibido A gente está em 2023 Quase em 2024 E o Brasil ainda Não assume O seu caráter preconceituoso Racista O seu caráter racista Então eu agradeço A gente está chegando quase ao final Estamos chegando no grande Um grande momento Que é A gente aqui tem uma Uma coisa muito importante Porque vocês fazem história Eu até, Júlio, queria um minuto só pra falar um negócio Eu nunca fui te falar isso Mas eu acho que é importante Tem uma rapaziada nova que está chegando Com muito talento Que vai estar aqui um dia Que a gente vai convidar Uma rapaziada que está ganhando samba Mas tem um pessoal que não respeita Quem está aqui há 10, 20, 30, 40, 50 anos Muita coisa Eles acham que eles descobriram a pólvora agora Eles não Eu estou falando pra uma pessoa A pessoa sabe pra quem eu estou falando É bom ter um pouquinho de umidade, cara É bom Leonardo Bessa, 49 anos A história toda que ele contou aqui Ele viveu essa história Serino, 63 A história Ele viveu a história Ele não ouviu falar Eles viveram essa história Então tem que respeitar essas pessoas Eu costumo dizer que tem Tem gente que conta a história E tem gente que viveu a história, né? Nós vivemos as histórias A gente conta as histórias que a gente viveu Esse é uma lembrança pra você do programa Ah, obrigado, obrigado Serino Aqui você vai assinar a nossa camisa aqui, ó Ah, obrigado Que honra Aqui, Serino São duas Você primeiro assinar essa e depois Que honra Puxa pra cá Tá aqui, Serino Se você esticar ela assim fica mais fácil Que programa bom, hein, Julio? Muito bom De gostar Serino só saiu bem, né? O amor O Serino é um amoroso, né? É o amor Mexa na minha cabeça e me deixa assim Deixa o sertanejo ponto lá Aqui, Julio Toca com o Serino, assina a dele Ah, tá Serino toca, toca, toca com ele Isso Agora eu ia fazer uma pergunta a vocês Vocês perguntaram tanto pra gente Botar a gente em saia justa Quer fazer uma pergunta a vocês dois? Se for ruim, o Julio Eu fui absolutamente verdadeiro Com tudo que eu disse Eu sei disso Qual a opinião de vocês Sobre os atuais analistas de carnaval A lista de samba A gente por acaso, né? A gente até Comentamos aqui alguns programas A gente já falou isso aqui Eu acho Eu acho Léo, posso falar primeiro? Pode Eu acho Porque tem muita gente que entende, Léo Mas tem analista Que mora Lá no norte do Brasil E que nunca veio A um desfile das coleções Uma quadra Quer ver? Vou dar um exemplo Quando a gente ganhou o samba da Tijuca O Julio fez Pra gente um churrasco No domingo após A gente ganhou no sábado, né? Um churrasco feito pros amigos Aí passou Passou Uma figura Que eu tenho como amigo Que eu tenho como amigo Uma pessoa muito importante que eu não sabe Sentou Ficou no churrasco com a gente O Julio chamou Só brincadeira Aí a gente falou de uma determinada escola Aí ele falou assim Não gosto do samba dessa escola Eu brincando Porque o samba é meu Mas eu brincando Eu falei assim Pô, não faz isso que toca no meu coração Aí ele falou assim Mas o outro samba Era muito melhor Aí eu falei pra ele assim Era muito melhor Na internet Ele falou é A internet toda A pessoa falava desse samba Aí eu falei assim Irmão Quantas vezes você foi na quadra? Nenhuma Aí eu falei aí Esse samba que era muito melhor Que é bom mesmo O samba é bom Poderia ter ganho Ele tomou porrada As quatro eliminatórias Pois é Então isso que acontece do crítico O crítico às vezes não vai na quadra O crítico quando vai na quadra Faz média pra algumas parcerias Ah, com certeza E eu acho Tem que ter crítico Tem que ter crítico Mas o crítico Tem que ser quem entenda Tem crítico que fala assim O samba em determinado momento Dá uma caidinha É a passagem pra menor Que ele não sabe o que é isso Então ele fala que é uma caidinha Depois daqui levanta E também não sabe o que é isso Então eu acho o seguinte Tem que ter crítico Tem que ter esse apoio da imprensa Alberto João, meu amigo Eu recebi o prêmio de melhor compositor Um grande abraço O site carnavalístico é muito importante Eu só acho que tem que ter pessoas que Entendam Conheço A Globo só bota pra falar de economia Quem entende de Economia Economia Queria muito Agradecer a presença de vocês O carinho O respeito E o respeito que nós também temos por vocês E foi uma honra Obrigado por vocês estarem aqui Eu que agradeço Que ao voltar pra casa de vocês Que Deus abençoe Carregue vocês até o lar de vocês Que Deus abençoe vocês Eu acho que temos pra fazer uma segunda etapa No ano que vem com vocês de novo Vamos Poxa A gente tem muito pouco tempo É... Seria no campeão da viradouro com a gente É... Léo Carro de som do Tuiti Graças a Deus os dois sambas nossos Tem como começar com viradouro No refrão do meio passa pra Tuiti Porque eu acho que não vai É que vai encerrar o programa capitão do Tuiti samba Refrão do meio Começa do refrão final vai até o refrão do meio E depois ele entra no Tuiti Mandando a letra Mais uma edição Dom Atacadista Muito obrigado pelo apoio Ah meu obrigado por tudo Com o tom Mandando a letra Agora é conselhão Com o viradouro Dom da viradouro Dá pra cantar hoje Uma proteção Pra vitória da viradouro Eis o poder Eis o poder que rasteja na terra Luz pra vencer essa guerra A força do Vodum Rastro que abençoa do Iê Reza pra renascer Toque de álbum Realidade Brasarubra Fogo em forma de mulher Um levante a liberdade Divindade Da omé Já sangrou o oceano Pro seu rito incorporar No Brasil mais africano Outra linha Mesma Regue a casa de Bogu A tabaque na Bahia E a rego rainha Herdeira do candomblé Centenário fundamento Da costa da mina Semente de uma legião de fé Regue a casa de Bogu A tabaque na Bahia E a rego rainha Herdeira do candomblé Centenário fundamento Da costa da mina Semente de uma legião de fé Vive em mim Vive em mim Relativo A irmandade que venceu a dor A força herdei de Rundê E da luta minu Vai serpenteando Feito rio ao mar Acuíris Que no céu vai clarear Oi Ai Que seu veneno Seja meu poder Vê sem que corta Uaiabê Sagrado Gumeco Jô Fuguzes o respeitam Clamam para a fé E os tambores Revelam seu a fé Ei Aláfio Ei Aláfia É o ninho da serpente Jamais tente aprontar Ei Aláfia Ei Aláfia Ei Aláfia É o ninho da serpente Preparado pra lutar Arroboi meu pai Arroboi meu pai Arroboi da ver Detila seu axé Naume no couro Derrama nesse chão A sua proteção Pra vitória da virador Arroboi meu pai Arroboi da ver Detila seu axé Calme no couro Derrama nesse chão A sua proteção Pra vitória da virador Esse rapaz aqui ó Esse rapaz aqui Pode continuar aí No mini desfile da Tuiti Matou no peito Cantou muito E o samba aconteceu muito E ela ajuda a vir Falou Tó Vamos lá Música 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 Prepare o papel e a caneta Música 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 Tchau.